Dando sequência no nosso dia da CDGL, organizado pelo coletivo Mulheres de Gaia, depois de um debate sobre as vertentes do feminismo de manhã e sobre a dinâmica, de uma dinâmica dos privilégios, agora no início da tarde, a gente vai dar sequência com a palestra da Márcia, que é sobre o efeito tesoura e mulheres na ciência. E a Leis vai apresentar a Márcia. Então, quem vai nos conduzir hoje vai ser a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora nível 1B do CNPq, professora titular da URGS e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Tem atuado em questões de gênero na ciência, pelo que ganhou em 2009, Nicholson Medal, dada pela American Physical Society. Atua como membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Eu adoro ciência. E a razão por que eu adoro ciência é porque a ciência baseia todo o seu conhecimento em evidências. E hoje eu vou tentar trazer para vocês evidências de que nós temos que ter mais diversidade na ciência e no meio acadêmico. E eu começo com esse cartoon, que mostra muito pitorescamente o que é esperado, a diferença do que é esperado de homens e mulheres ao longo dessa trajetória. Essa semana, depois de nós tínhamos o Parenting Science, que foi realizado, apesar de ser com o pessoal da URGS, foi realizado na PUC, e depois desse evento sobre maternidade de ciência, uma mãe disse, olha, eu estou quase desistindo, e aí começou a ser soterrada por livros de autoajuda e por coisas que mostravam como ela tinha que se organizar para conseguir conciliar a carreira e família. Gente, ela, de novo o peso na mulher, de novo esse monte de barreiras para as mulheres. Então, o que eu vou contar para vocês? Eu vou começar, como eu sempre começo toda palestra de física, falando de um problema. Tem um problema e é um problema que a gente quer resolver. Por que a gente se importa? Tem problemas, tem mistérios que a gente se importa, tem mistérios que a gente não se importa. Eu não sei quem trouxe essa água para cá, mas confesso que não estou nem aí para saber. Então, tem coisas que a gente não se importa. Tem mitos. Em ciência e na vida temos mitos, coisas que a gente diz como um mantra, como se fossem verdades, e vai repetindo e vai se autoconvencendo que é assim mesmo. Conquistas, o que fazer e tentar trazer algumas conclusões. Tem um jogo de erro. Essa figura, eu, quando era criança, fazia muito jogo de erro. Essa figura tem um erro. Tem um erro. Essa figura mostra o Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq do ano de 2013. São 20 pessoas, só tem uma mulher, não tem negro. E, assim, maldosamente, eu digo que são todos meio velhos também. Mas essas são as pessoas que decidem quem ganha a bolsa, quem não ganha a bolsa, quem ganha dinheiro. Espera um pouquinho, mas tem um perfil muito monotônico nessa fotografia. Mas tem uma longa história esse assunto em Física. Essa é uma conferência de Solvay, que tem uma característica muito especial. Se vocês quiserem ir, vocês não podem ir, porque é só por convite. E vocês notam que nesse grupo, de novo, o erro, só tem uma mulher. O segundo erro é que todos gostam demais de preto. É uma coisa meio monocromática. E tem um rebelde. O Chirin, liguei lá, rebelde contra o Bor também, rebelde. Mas aí vocês vão dizer, mas, Márcia, essa conferência foi em 1927, o mundo mudou. Agora tem muito mais físicas. A mesma conferência, e para ajudar o olhar de vocês, tem duas mulheres e o dobro de pessoas. Então, as coisas não mudaram muito nessa área, particularmente na área de Física, que era uma das mais terríveis nesse aspecto. E vocês notam que o preto continua dominando. Só que isso não é verdade só em ciência. Esse aí é o nosso ministério, não é bem o atual, porque alguns já saíram. Deve ter algum na cadeia. Mas alguns já saíram. Mas, de novo, só homens. Existe uma série de coisas do topo em que a presença masculina é dominante. Se vocês olharem na Europa, os estudantes de graduação, mestrado e doutorado e pesquisadores, vocês vão ver que as mulheres e os homens começam em pé de igualdade na graduação, mas, ao longo do avanço, o percentual de mulheres cai e o percentual dos homens, como é percentual, sobe e é o conhecido efeito tesoura que já foi mencionado aqui. Tesoura porque tem o formato de uma tesoura, mas também porque representa esse cortar as mulheres fora do sistema. De uma maneira global, no mundo, a Unesco fez esse levantamento de 2013, que mostra que mulheres são 53% no mundo já, o que sempre me surpreende, porque tem áreas bem mais atrasadas do mundo, mas já são no mundo 53% na graduação, mas aí tem esse decréscimo até a área de pesquisa. E isso ficou conhecido nos Estados Unidos como o cano que tem um vazamento. Onde vão essas mulheres? Para mim, isso é um grande mistério científico. O que acontece com essas mulheres? Eu penso, às vezes, que elas desaparecem do sistema como aquele pé de meio que some na máquina de lavar roupa, que a gente perde sempre. É um sumiço de pessoas, sumiço de talentos. No ano de 2000, a União Internacional de Físicos se fez essa pergunta. Onde estão as mulheres? Por que as mulheres não vão para a física? E fez um grupo de trabalho, e eu era presidente desse grupo de trabalho. Vocês estão vendo que eu estou neste assunto já há algum tempinho. E o que a gente fez foi organizar um grande evento, e a gente descobriu que mulheres na física, no mundo, são cerca de 20% na graduação, e isso vai decaindo. E que esse decréscimo varia de região para região. Vocês estão vendo que tem regiões que têm muito mais. Aqui é a nossa América Latina. Vocês veem aqui o caso do Brasil, que é um caso típico mundial, mas que sempre decai. E essa aqui é um espectro mundial. Vocês veem que as regiões têm diferentes números, mas o efeito tesoura, que é esse decréscimo, ele está sempre presente. E no Brasil? Aí a gente resolveu olhar o CNPq, isso aqui é pesquisador, aqui eu não estou falando mais aluno de graduação, estou fazendo pesquisadores, pesquisadores mais jovens, pesquisadores jovens há muito tempo. Então, jovem há muito tempo, jovem recentemente. Esses pesquisadores da área de física, vocês veem que os números aqui são catastróficos. Começa em torno de 10%, 12%, e chega a 5% no topo da carreira, na área de física, na área de matemática, na economia, na engenharia. Aqui os números melhores da engenharia são porque tem engenharia química, de alimentos, que melhoram um pouquinho os números. Olha vocês aí, de novo, os números começam razoavelmente bem e vão virando um grande desastre. Química, saúde. Olha, saúde, as mulheres já empatam até aqui, mas grande coisa. Hoje em dia, em uma sala de aula da área da saúde, mulheres são 60%. Então, quando a gente é 60%, a gente consegue empatar. Mas não no topo. Há biologia, onde, de novo, as mulheres são maioria, na sala de aula, mas não conseguem chegar ao topo. E ciências sociais, onde, há várias décadas, nós já somos maioria, mas não conseguimos passar dos 50%. Portanto, a gente tem que ser muito maioria para chegar a 50% como cientistas. Eu sou membro da Academia de Ciências. Não me pergunte como é que eles fizeram essa insanidade, porque a academia é um clube, onde só as pessoas do clube elegem as outras pessoas do clube. Mas alguém teve uma manhã de insanidade, e eu terminei virando membro da academia. E aí eu resolvi olhar a academia. Vamos olhar a academia. Aqui vocês veem o percentual de homens e percentual de mulheres nas diversas áreas. Notas mulheres não chegam a 25%, com máxima nas biológicas. E aqui as áreas mais catastróficas. Vocês estão aqui nas ciências da Terra. Física, tem duas físicas e três astrônomas. Tem três matemáticas e tem uma engenheira. Como é que a gente pode fazer mudança com um número tão pequeno de pessoas para fazer a mudança? Então, é muito difícil mudar esse quadro quando no clube não tem mulheres. Não chega a 14% no percentual total. Se eu fizer uma média de tudo isso, dá 14% de mulheres. Aí eu falo, mas é talvez porque deve ter pouca um A e um B, que são os que viram membro da academia. É por isso. Mas, na verdade, a gente foi olhar, e é efeito tesoura do efeito tesoura. Só para dar um exemplo das biológicas, esse aqui é o percentual de pesquisadoras com bolsa de produtividade e pesquisa, um A e um B e membro da academia. Ou seja, o percentual, mesmo lá naquele momento adiantado da carreira, é o tesoura da carreira. Aquelas tesouras de cabeleireiro que tem a tesoura e ela tem uma serialiedadinha dentro, que eles fazem para fazer aquele espicado, que eu não sei por que eles fazem no cabelo. Mas eles fazem isso, é isso. E essa tesoura é um fractal. Você já viu um fractal? O fractal é aquilo que faz zoom, dá a mesma coisa. Zoom. Então, o efeito tesoura é assim. Ele é um fractal. Você dá zoom e está lá o fractal. Zoom. Nunca acaba, gente. Não pensa assim. Ah, quando eu estiver poderosa. Nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. Mas, Márcia, por que você quer mulher na ciência? Um dia, um pesquisador de Harvard veio e me perguntou, Márcia, por que você briga tanto para ter mulher na física? Afinal, a física viveu tão bem sem mulher. Então, por que isso? Aí, eu mostrei esses dados na McKinsey, que mostram o seguinte. A McKinsey não pegou ciência, mas pegou empresas, as 500 maiores empresas do mundo, e ordenou para o diversidade. No topo, as que têm mais diversidade, embaixo as que têm menos diversidade. Mas não diversidade no chão de fábrica, como secretária. Não. Diversidade no conselho diretor e nas gerências. E descobriram que as empresas que tinham mais, o maior percentual de mulheres, ganhavam mais dinheiro, usando três métricas bem diferentes sobre o que quer dizer ganhar dinheiro. Então, mais diversidade significa mais dinheiro. E, hoje em dia, as empresas têm ações para atrair mulheres. Elas têm empresas que trabalham para empresas para identificar mulheres que têm potencial de ir para o conselho diretor e manter as mulheres. No Brasil, até no Brasil, existe uma empresa dessas que chama Mulheres 360, que ganha dinheiro assessorando Unilever, Natura, Boticário, e tudo que é empresa, para achar mais mulheres. Porque eles entendem que, se tiverem mulheres talentosas, eles têm que impedir que elas vão fazer outra coisa e trazê-las para o conselho diretor. Por quê? Porque vão ganhar mais dinheirinho. É esse que é o interesse deles, é ganhar dinheirinho. Bem, mas, então, dado essa coisa, nós precisamos mais mulheres porque mulher dá a melhor empresa, e na minha concepção, empresa não é diferente da academia, dá a melhor ciência, quais são os obstáculos, que eu chamo de mitos. Aqui eu tenho uma lista deles, que são os meus favoritos. O primeiro é que não existe preconceito. Quando eu comecei, no ano de 2000, a falar nisso, ninguém falava nisso no Brasil, na área de ciência. Ninguém. Porque o Brasil, como vocês sabem, não é um país preconceituoso. As mulheres não têm nenhum problema, nem na academia, e diziam como um mantra que a gente recebe até o mesmo salário. O que não é verdade. Porque, como os homens têm mais promoções, eles terminam ganhando melhores salários, até na academia. Então, primeiro, não existe preconceito. Depois é mais massa, as mulheres não têm ambição. Elas não querem ser pesquisador 1A. Você tem que entender isso. Elas não querem ser professor titular, diretora, reitor. Elas não querem isso. Você não entende. E, depois, o grande empecilho, os cientistas são nerds. As gurias não querem ir para a ciência por causa disso. Você fica empurrando as gurias. Mulheres não dão para a ciência. E é uma questão de tempo. Márcia, para com isso. É só esperar que um monte de gurias que eu vejo hoje em sala de aula, não nas de física, porque eu não vejo um monte de gurias na aula de física, mas as pessoas têm uma visão decorativa. Então, vão chegar lá. Vamos lá olhar cada uma dessas questões que eu chamo mordidinhas de mosquito. Por que são mordidinhas de mosquito? Porque são coisas pequenas. Uma mordidinha de mosquito é uma coisa pequena. Mas imagina 100 por dia. Aí não é pequena. Então, vamos falar dessas mordidinhas de mosquito. E a primeira é que não existe preconceito. Existe um estudo que foi realizado nos Estados Unidos com 400 crianças. Entre 5 e 7 anos. E, nesse estudo, eles fizeram o seguinte. Contaram uma história de uma pessoa super inteligente. Uma pessoa capaz de resolver problemas. E contaram primeiro para as crianças de 5 anos. E perguntaram para os meninos e meninas. É homem ou é mulher? As meninas identificaram como mulher. E os homens identificaram como homem. No entanto, aos 7 anos, meninas e meninos identificavam que inteligência é um atributo masculino. Ou seja, a gente ensina para as nossas crianças que as crianças não nascem assim. Porque aos 5 anos, elas acham que o seu gênero é o gênero mais inteligente. Mas aos 7 anos, elas acham que inteligência é um atributo masculino. Mas mais que isso. Esse mesmo estudo disse assim. Aquele grupo que for lá para aquele canto vai jogar o jogo dos inteligentes. E naquele canto, o jogo dos esforçados. Adivinha para que canto as meninas de 7 anos foram? Para o canto das esforçadas. Porque elas já vinham ouvindo que elas eram princesinhas, boazinhas, muito esforçadinhas. Mas não eram para ser inteligentes. Mas é mais cruel ainda. Porque esse mesmo estudo conta uma história de uma pessoa simpática e articulada. E pergunta para meninos e meninas. É homem ou é mulher? E todos dizem que é mulher. Então, nós estamos condenando os nossos meninos a serem inteligentes antipáticos e as nossas meninas a serem burrinhas simpáticas. Então, se isso não é preconceito, eu não sei o que é preconceito. Deixa eu mostrar um número sobre preconceito. Ou, como eu gosto de chamar, de viés inconsciente. Esses dias, quando eu falei viés inconsciente, uma psiquiatra veio me criticar, dizendo assim. Me chamou a atenção, não criticou? Eu não sei o que é inconsciente. Então, como é que eu posso ficar falando de viés inconsciente? Então, eu vou chamar isso de viés social inconsciente. Que aí fica um pouco... Não sei se existe. Mas esse número é bem interessante. Eu peguei os bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq, da área de física, doutorado, mestrado, iniciação científica e PIBIC. E vocês veem que há um decréscimo das mulheres, subida dos homens, efeito tesoura padrão. Eu não quero chamar a atenção, por fato, porque eu já mostrei vários dados disso, que à medida que você avança na carreira, diminui o percentual de mulheres e sobe de homens. Eu só quero que vocês prestem atenção nesse grupinho aqui, PIBIC e IC. Eu vou explicar a diferença. PIBIC é a bolsa que o CNPq dá para a universidade para ela distribuir entre os docentes. Jovens, velhos, homens. E eles escolhem homens e mulheres para serem os seus estudantes. E vocês veem que na área de física, isso chega a um número bem significativo, dado que nós temos 20% de estudantes, elas chegam a um número de 30 e poucos por cento de estudantes, mulheres, com bolsa de PIBIC. O que é a bolsa de IC? A bolsa de IC é uma bolsa dada exclusivamente para bolsistas 1A e 1B do CNPq, para eles escolherem o estudante. Então, aqui, professores jovens e jovens há mais tempo, e aqui só as pessoas jovens há muito tempo que escolhem. E vocês veem que tem uma diferença que chega a 10%. Ou seja, as pessoas aprendem que mulher não vai chegar lá. Então, por que eu vou gastar meu tempo tendo uma menina como estudante de iniciação científica se eu sei que ela vai desaparecer do sistema? Então, eu simplesmente não seleciono mulheres. E quando eu digo eu, são pessoas, homens e mulheres, que são bolsistas 1A e 1B do CNPq. Se isso não é preconceito, eu não sei o que é preconceito. Segundo, mulheres não têm ambição. Então, foi feito um estudo com 120 mil pessoas, para quem gosta de criticar de estudos de área social, que são poucas pessoas, 120 mil pessoas. O número está bom até para as minhas simulações de água. E em que se perguntou para as pessoas que ambição elas tinham. Quantidade de ambição. O que você deseja? Você deseja chegar gerente? Qual a sua quantidade de ambição? O que se descobriu é que pessoas jovens, homens e mulheres, tinham o mesmo padrão de ambição. Mas, à medida que elas avançavam na idade, as mulheres iam perdendo ambição. Por que elas perdiam ambição? Por causa da família? Por causa dos filhos? Por causa do marido? Não. Por causa dos colegas. Dos comentários cretinos usuais no ambiente de trabalho. Cada vez que elas tentavam uma promoção, elas simplesmente desistiam de entrar nessa competição. Então, sim, mulheres têm ambição, mas a sociedade tira essa ambição das mulheres. Cientistas são nerds. Quando a gente olha, pede para uma criança desenhar um cientista, normalmente vai desenhar uma coisa assim. Por quê? Porque a mídia nos apresenta o cientista como uma coisa assim. Cinema, TV, está sempre mostrando cientista, sempre de guardar pó branco, meio louco, meio antiético, que é o oposto do que cientista é, porque a gente normalmente é muito preocupado com o mundo que a gente vê. Mas não vão desenhar uma mulher. Então, vai ter que forçar a criança a dizer assim, olha, desenhe uma mulher e vai desenhar uma coisa assim. Eu fiz um estudo com meninas de colégio e descobri que as meninas de colégio têm ambições para a vida delas muito específicas, já na idade de 12, 13 anos. Elas querem casar, ter filho, fazer ginástica, ter uma pós-graduação, ir dançar, se pintar e se arrumar. Eu sempre penso assim, dar uma capinha de super mulher para elas para fazerem tudo isso. Mas elas têm ambições muito claras. Mas elas imaginam que uma cientista não é nada disso. Uma cientista é isso. Então, quando uma jovem vai querer ser cientista? Nunca. Porque tem um imaginário de expectativas que difere do imaginário construído sobre o que é um cientista. Então, a gente precisa mudar esse imaginário para poder atrair mais mulheres para a física. Vocês devem conhecer esse seriado. E, nesse seriado, isso se intensifica ainda mais. Porque, entre os físicos... Não, essa aqui não é física. Entre os físicos, não tem... Para começar, o único de pele mais escura que tem é indiano, e não é negro, não é africano, de matriz africana. Não tem nem latino. E não tem nenhuma mulher física. As mulheres são da área de biológica. E esse seriado falha terrivelmente em um dos testes de feminismo. Que é, tem mulheres conversando sem nenhum homem presente? Tem. Elas estão conversando sobre homens? Sim. Então, ele falha porque o teste seria vale se elas estivessem conversando sobre outra coisa que não fosse homens. Esse seriado, em um momento, ousou ter uma mulher física, que é a Leslie Crinson. E essa personagem, que apareceu um par de vezes, saiu da série porque eles diziam que não sabiam o que fazer com uma personagem física. E, na verdade, ela teria sido um gancho maravilhoso. Porque, neste único capítulo que ela apareceu, ela defendia o bóson de Higgs contra a teoria das cordas, que é o que o Sheldon defende. E quem é que foi recentemente medido e provado que existe? O bóson de Higgs. Teria dado um episódio com uma beleza de uma discussão de física, além do que ela teria ganho a discussão. Mas, infelizmente, não me consultaram sobre esse episódio. E, por isso que tiraram ela, claro, ela ia ganhar. Não pode ganhar. Gente, a quantidade de vezes que eu ouvi essa frase, mulheres não dão para a física, mulheres não dão para a ciência. E eu imagino que, em geologia, onde vocês têm essas coisas de ir para o campo, imagino vocês carregando pedra. As pessoas fazem esse imaginário e eu digo, não, mulher não dá para isso. Eu olho a minha carreira, esses dias eu tive que escrever para a ciência hoje a história da minha carreira. E eu, nossa, eu dei tanto para a física que eu acho que quase engravidei. Então, é um. Então, mulheres dão para a ciência. E nós temos histórias maravilhosas. Eu não consegui achar nenhuma de geóloga, porque a gente é difícil, pelo sobrenome, identificar o gênero. Mas deve ter histórias incríveis. Gente, para uma mulher sobreviver em ciência, não é assim o padrãozão, assim, vai, vai fazendo, e por que gosta. Não, você tem que vencer grandes barreiras. E aqui, só para contar algumas histórias das mais antigas, Hipátia de Alexandria. A Hipátia era uma filósofa, que é uma coisa que nos unifica a todos, porque todas as ciências começam com a filosofia. E ela foi a pessoa que mais chegou próximo de publicar sobre as órbitas elípticas. Vocês entendem assim? Eles começavam, já pensavam nas órbitas, já tinham tirado, esse grupo de pensadores já tinha tirado a Terra do centro, do sistema solar, mas ainda era esférico. Esférico é divino, não é humano. A elipse é humana, tem uma quebra conceitual importante, e ela vinha fazendo as contas e via que aquilo não dava, e aquilo não dava, e estava se aproximando. Até que, na época em Alexandria, houve um golpe de Estado no governo local, coisa só daquela época. E aí, esse golpe, entrou uma facção religiosa, também um problema que só acontecia naquele tempo, de se misturar religião com o Estado. e ela, gente, teve que optar entre a vida e as ideias. Vocês já pensaram isso? Chegar aqui de manhã na universidade e alguém dizer assim, olha, ou tu para, tu quer viver, tu vai ter que parar de fazer o que tu faz. E vai casar, ter filho, fazer outra coisa. Ou tu vai morrer. Se tu quer fazer, continuar insistindo em dizer que eu quero ser o que eu sou, geólogo, etc., cientista, acadêmica, tu tem que morrer. E a opção dela foi pelas ideias. E ela terminou sendo assassinada por esse conjunto de pessoas que tinham essa visão tão séria e tão religiosa. Então, assim, você tem que ver a quantidade de gostado que faz, acreditado que faz, para poder enfrentar a morte, como a Pátia enfrentou. Marie Curie, nossa, poderosa. Dois Nobel, gente. Quem é que tem dois Nobel em ciência? Não é assim. Não é? Tu viu aquela foto. É a única sentadinha lá. Todo mundo tinha que beijar o chão onde ela passava. É, só que não. A França, ela nunca entrou na academia francesa de ciência. Sabe por quê? Porque ela era polaca. Ela não era francesa. E naquela época, também só naquela época, os franceses eram xenofóbicos e não gostavam de estrangeiro. E isso mudou, claro. Mas eles não gostavam dela porque ela era estrangeira. E uma mulher que teve que vir de uma classe baixa, trabalhar para a irmã estudar. Aí, como a irmã se tornou médica, a irmã trabalhava para ela estudar. Ou seja, e ela só foi ter emprego depois que o marido morreu. Porque até o marido dela morrer, ela trabalhava de graça no laboratório. Mas aí, quando ele morreu, como não tinha INSS nem nada disso, ela tinha que sustentar duas crianças. Aí, ela passou a ter um emprego na universidade, mas nunca entrou na academia francesa. E aí, quando ela ficou viúva, ela começou a namorar um colega que era casado. E o que os jornais franceses falavam de manhã à noite? Não era dos dois Nobel, não é do esforço de guerra que ela se juntou e foi trabalhar junto com as enfermeiras para tirar a radiografia dos soldados. Não. É que ela era uma vagabunda polaca que estava tendo casos com o colega. Também isso mudou. Hoje em dia, não se atinge a vida pessoal das mulheres quando se quer falar delas. Isso, claro que não. Mudou tudo. A gente vive em outro mundo. Agnes Pockel vivia na Itália. Vocês veem as datas aqui. Não é assim, na Idade Média. E ela não podia ir à universidade. Deixa eu repetir. Ela não podia ir à universidade. O que ela fez para estudar? Ela pegava os livros do irmão e ficava em casa enquanto cuidava dos pais. Deixa eu explicar isso, porque isso é uma coisa daquele tempo. Naquele tempo, quando os pais ficavam velhos e doentes, era a mulher da família que tinha que cuidar. Não eram os filhos, em geral. Era só a mulher. Isso, claro, já mudou. E a gente nem consegue entender o mundo onde são as mulheres que são responsáveis pelo cuidado dos velhos. Mas, naquela época, era assim. E aí, ela construiu um laboratório na casa dela e ela fazia pesquisa na casa dela. Vocês já imaginaram vocês, na casa de vocês, publicando um artigo e colocando o endereço de vocês ali na parte do endereço? Pois era assim que ela publicou leis da hidrodinâmica. Agnes Pockel. Lisa Meitembe vivia na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. E ela tinha dois defeitos. Ela era mulher e era judia. E trabalhou na descoberta de um elemento muito importante, o rádio. Mas o colaborador dela, que era o Otto Hamm, meio que se deu conta que não ia pegar bem para o governo ter ela como coautora, porque, afinal, era uma judia. Ele removeu o nome dela do artigo. E, graças a esse artigo, ele ganhou o prêmio Nobel. E ela ficou sem o prêmio Nobel. Depois da guerra, depois de passar a tensão, o Otto Hamm confessou que ela tinha feito todo o trabalho junto, mas aí era tarde demais, ela não podia ganhar o Nobel. Mary Lucy Cartwright. Ela trabalhava na Inglaterra, uma matemática. Nós temos uma matemática aqui presente. E ela entrou no meio de uma briga entre os engenheiros e os militares. Briga deliciosa, não é? Vocês imaginam. Os engenheiros construíam os radares e os militares usavam. E esses radares davam pane nas altas amplitudes de onda. Aí ela sentou, fez as contas. Não é continha de um mais um, dois. É, fez as contas. E mostrou que, naquela região de altas amplitudes, algo que ninguém tinha observado ainda ocorria. Que é uma coisa muito interessante. Normalmente, em física, se eu tenho esse movimento, que sai daqui e vem para cá, e eu colocar um outro móvel pertinho, ele vai fazer um movimento muito parecido, se ele tiver a mesma velocidade e sair da mesma posição. No entanto, existem situações em que eu começo pertinho e as órbitas são muito distintas. Uma pequena modificação da condição inicial leva a uma grande transformação na condição final, que é o que acontecia nessas altas amplitudes. Ela publicou esse assunto, explicou para os caras, os caras evitaram essas altas amplitudes, e ninguém deu bola para esse trabalho dela. 20 anos depois, uma pessoa chamada Feigenbaum refez essas contas dela, que eram meio complicadas de fazer. Então, ele fez no computador, para conseguir fazer de um jeito mais fácil, e descobriu a teoria do caos, que eu acho que todos vocês conhecem, que é justamente isso que eu acabei de explicar. Pequena diferença nas condições iniciais leva a uma grande diferença nas condições finais. Então, às vezes, as mulheres são transparentes, elas descobrem coisas que as pessoas não prestam atenção, as pessoas esquecem, e depois um bonitinho lá descobre de novo a mesma coisa. Maria Maia era a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Sim, só tem duas até hoje. E até ela ganhar o Prêmio Nobel, ela não tinha emprego. Vocês entenderam? Ela trabalhava de graça para a universidade, porque o marido dela era professora da universidade, e eles tinham uma regra, que só empregavam um do casal. É bem... Daqui a pouco cola essa ideia aqui no Brasil. Ah, tem tantas mudanças trabalhistas, essa pode ser mais uma. E, claro que na hora de dar o emprego, deram emprego para o marido e não para ela. É óbvio, só que foi ela que ganhou o Prêmio Nobel, e aí deram emprego para ela mesmo, para não parecer muito ruim. Rosalind Susanhallo, ela era uma física, mas ela descobriu uma coisa que não é da área de física, é de fisiologia, que chama-se radioimuno-ensaio, que é usado até hoje. Quando ela descobriu, foi um boom, mas ela descobriu com um colega, e esse colega morreu no ano que iam dar o Prêmio Nobel para os dois. Aí o Prêmio Nobel, ah, ela deve ser a esforçada, e ele o genial. Como o genial morreu, não vamos dar esse Nobel, porque, afinal de contas, ela só era esforçada. Então, o que ela fez na vida? Ela fez algo que, muitas vezes, as mulheres têm que fazer na vida. Ela começou uma outra área de pesquisa sozinha, sem nenhum colega, descobriu uma propriedade de uma proteína, e era uma coisa tão espetaculosa, eles não tinham nenhum homem do lado dela para dar o Nobel para o homem, que terminou ela ganhando o Nobel. Mildred Dresselhaus, a senhora carbono. Vocês já devem ter ouvido falar de nanotubos de carbono, que são materiais superresistentes, foi ela que descobriu. Ela tem várias histórias, que eu diria cômicas, para não dizer trágicas, ao longo da carreira dela. Como muitas mulheres de física, ela foi a única mulher em sala de aula. Muito comum isso acontecer na física. E, quando ela ia fazer a prova, eles diziam, você não pode fazer a prova com os seus colegas, porque a simples presença de uma mulher atrapalha o meio ambiente. E ela tinha que fazer a prova em uma sala separada. Anos mais tarde, ela foi trabalhar em um laboratório de Estado nos Estados Unidos, e teve um bebê. Você não sei, se você sabe, Estados Unidos não tem licença maternidade. Tem licença maternidade, não paga, que foi a grande conquista da Hillary Clinton, que lhe custou a presidência da República. Então, você pode ficar em casa, você garante o emprego, mas você não ganha o salário. Como ela precisava do salário para viver, e na época que ela teve os filhos, nem essa chance tinha, uma semana depois de ter o filho, ela levou o bebê para o laboratório. Só que, quando ela chegou lá, não deixaram entrar o bebê. Vou explicar por quê. Tem uma coisa muito de Estado importante aí. Nos Estados Unidos, os laboratórios de Estado, você não pode visitar se o FBI não olhou toda a sua vida e não viu que você era uma pessoa decente, boa, e que você não era um terrorista. Não vai. Eu tenho amigas, nunca fui visitar, porque eu fico só pensando, os caras olhando, tem coisa aí que nem eu quero saber. Então, nunca vou. Mas o bebê não tinha clearance, que é isso. Então, o bebê não podia entrar. Então, ela teve que fazer uma luta com a gestão para entender que ela tinha que levar o bebê. E assim ela foi. Teve quatro filhos, se transformou em uma grande liderança no MIT e fez grandes movimentos, foi presidente da Sociedade Americana de Física. Keiko Kuroda é uma física japonesa, como está na cara. Ela trabalha em uma coisa que eu acho muito fofa, muito fofa. Quiralidade. Quiralidade é o que diferencia uma coisa que tem assimetria. Por exemplo, a gente, todo mundo tem coração do mesmo lado. Aqueles que têm, obviamente, tem, todo mundo tem aqui. Agora, tem bichinhos que têm duas quiralidades. Por exemplo, aquelas conchinhas de praia. Agora vocês vão olhar as conchinhas de praia com outra cara. Tem umas que são viradas para cá e outras viradas para cá. E é um gene que define isso. Flip-flop. E ela estudava que gene é esse para entender por que a gente tem uma quebra de simetria tão importante no coração. Então, é uma coisa muito fofa que ela estudava. E a Keiko, quando terminou o doutorado, o Japão, que é um dos países, junto com a Alemanha, piores nessa questão de gênero, ela foi falar com o orientador sobre o que ela ia fazer de postdoc, etc., e ele disse, não, agora você tem que casar. E se você não tem nenhum candidato, eu vou te apresentar um par de conhecidos meus para você te casar, porque mulher tem que casar. Aí, a Keiko tomou como saída, às vezes, a única saída que as mulheres têm na vida, que é o aeroporto. Ela foi para a Inglaterra e ela fez toda a sua carreira na Inglaterra. Não errei a figura. Essa é Hyde Lamar. É uma estrela de Hollywood, que, infelizmente, nunca teve muitos diálogos no seu filme. Quase por vingança, ela tem o primeiro orgasmo no cinema. Não precisamos falar muito para passar a mensagem. Além disso, nas horas vagas, já que ela não tinha que decorar texto, então, moleza, ela só tinha que ser linda, ela desenvolveu toda a parte de comunicação sem fio para as comunicações da Segunda Guerra. Hoje em dia, abriram esse depósito de patente que era lacrado. Ou seja, Hyde Lamar, nas horas vagas entre um filme e outro, desenvolveu o que hoje a gente chama de Wi-Fi. Pode? Não vou nem falar dessas três meninas superpoderosas que venceram uma barreira, mas infinitamente maior do que ser só mulher, que é ser mulher e negra em um país cheio de preconceito, como é os Estados Unidos. Elas teriam a mesma dificuldade também aqui no Brasil, onde a gente tem esse duplo preconceito permeando todas as situações, com um tremendo esforço de negar isso. Mas é uma questão de tempo, Márcia. Você só está falando de coisas do passado, porque do futuro eu não consigo falar ainda. A possibilidade existe, relativista que existe, mas eu não consigo ainda fazer a medida. Então, como eu não posso olhar para frente, eu resolvi olhar para trás. E eu resolvi olhar para trás em duas áreas. Na área de Física, isso aqui é percentual de pesquisadoras, 1A e 2. E na área de Medicina, vocês veem que os números são melhores. O que eu fiz? Eu sentei em cada um desses números e olhei como é que esses números vêm evoluindo nos últimos 10 anos. Porque se vai melhorar no futuro, é porque vem melhorando, certo? E o que a gente descobriu? A gente descobriu que não vem melhorando, que não vem acontecendo nada. Vocês veem aqui, tem flutuações. Esse aqui é percentual de Física, de Medicina, 2, um D, um C, um B e um A, ofereço uma lupa para ver um A na área de Física, mas não vem melhorando. Os números não melhoram. Eles oscilam e eles pioram quando têm menos dinheiro. Portanto, meninas, preparem-se, porque agora o dinheiro de Ciência e Tecnologia está a apenas metade do que era de 2013. Então, nós vamos ter um mau tempo. E esse é o percentual de bolsistas, em geral, do sistema, juntando todos os tipos de bolsa nos últimos 10 anos. Se vocês notarem a diferença, me digam. Vão ganhar um prêmio de acuidade visual, porque a diferença entre 10 anos atrás e agora são 2%. Quer dizer, se eu ficar aqui sentadinha e não fizer nada, a cada 10 anos, nós vamos ampliar a participação das moças no CNPq em 2%. Como faltam 20%, vocês podem fazer essa conta e vão ver que nem os netos de vocês vão ver isso acontecer. Portanto, a gente precisa fazer alguma coisa. E alguma coisa já vem sendo feita. A primeira delas foi em 2002, a gente fez essa conferência, juntamos 75 países na área de Física, construímos grupos de gênero que voltaram para os seus países e aí começaram ações específicas em cada um dos 75 países. Foi uma revolução. Foi graças a essa pequena construção de células terroristas que eu ganhei esse prêmio da medalha Nicholson. E aí tem quase uma ironia, porque a medalha Nicholson é dada, anualmente pela Sociedade Americana de Física, para aqueles americanos e europeus que vão ajudar nós, pobres, latinos, indígenas e coitados, a aprender um pouco de ciência. Quando eu recebi o prêmio, eu disse que essa latina pobre e coitada está ajudando essas americanas a ganhar um monte de dinheiro para a ciência, mas tudo bem, faz parte. Depois, a gente organizou essa conferência em 2004 e tivemos a felicidade de ter a secretária da mulher, a senhora Nissea Freire, participando do evento. E, naquela época, a Secretaria da Mulher só lidava com questões de mulheres pobres, que é muito importante. Mas a Nissea se deu conta que existiam mulheres que também precisavam de um apoio governamental nas gestões, na academia e para subir na carreira. E aí ela começou todo um processo junto com a Secretaria da Mulher, que é um projeto CNPq chamava Promovendo a Igualdade de Gênero. Ele foi gestado, vamos dizer, nessa conferência. Em 2005, a gente fez a segunda conferência de mulheres na física no Rio de Janeiro. E, de novo, começamos uma luta para a licença maternidade das bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e produtividade de pesquisa. E, como vocês vão ver, isso é 2005. Depois eu vou mostrar quando é que a gente realmente ganhou. Isso aqui foi só o começo da luta. E aí, em 2013, quando eu era presidente do SEAD Física, aquela primeira foto que eu mostrei, eu fui presidente do CNPq e pedi um presente. Eu tinha ganho o prêmio L'Oreal, ele estava todo contente. Ai, ganhou o L'Oreal Internacional. Aí eu digo, eu quero um presente. Eu quero um presente. Eu ganhei o prêmio, eu quero um presente. E não é para mim o presente, porque eu não tive filhos, e já, confesso, expirou o meu prazo de validade. Aí vai ser para as novas gerações. E aí eu pedi a licença maternidade, que foi concedida por ele, mas que agora é lei. O Congresso Nacional votou. Todas as bolsistas de todos os níveis do Brasil, no exterior, eles tentam enrolar. É lei. Tem direito à licença maternidade, que é uma extensão do prazo de todos os tipos de bolsa. Depois, e na URGS, as bolsistas de apoio das secretarias também têm direito. Então, na URGS, isso é específico da URGS, mas as outras tipos de bolsa também têm direito. Aí começou dentro do CNBQ toda uma gestão desse assunto de gênero, começou a ganhar corpo. Começaram a contar as histórias das mulheres pioneiras. Já tem cinco verbetes. É muito interessante ver essas mulheres que tiveram que lutar tanto para fazer ciência no Brasil. Das jovens lideranças, o Prêmio L'Oreal, que já está em várias edições, dando prêmios para jovens pesquisadoras brasileiras. Nós temos, hoje em dia, na Sociedade Brasileira de Física, uma comissão de gênero que olha todas essas questões. Nós temos também para a diversidade de raça, dentro da sociedade. Ou seja, começa a crescer um movimento de conscientização entre os físicos. Uma das coisas que fizemos foi esse livro, que é Mulheres na Física, que conta as histórias das precursoras. Eu gosto muito desse livro, porque ele não é um livro histórico. Não é assim. Nós pedimos para alguém que conhecia cada uma delas para contar duas coisas. O que elas tinham feito de descoberta, de realização científica, e como é que elas eram. Então, tem um tom, e fomos felizes porque achamos pessoas, ex-alunos ainda ativos, porque a história da ciência brasileira é muito curta, e tem um conteúdo muito emocional, pouco histórico, mas muito emocional. Esse livro eu gosto muito dele. Já estamos pensando em fazer um segundo livro, porque várias pessoas ficaram de fora desse primeiro volume. Nós temos feito conferências de mulheres na física, onde nós juntamos, como esse grupo aqui, discutimos, tiramos resoluções e vamos para a luta. E, muito motivado nessa cutucar constante, o CNPq lançou esse edital em 2013, junto com a Secretaria da Mulher, quando nós tínhamos a Secretaria da Mulher, junto com a Petrobras, quando nós tínhamos a Petrobras, que dava bolsas para meninas do ensino médio irem para a universidade fazer pesquisa, junto com os professores. Foi um projeto muito bonito, mas teve somente uma edição, porque logo depois começou a despencar a Petrobras, a Secretaria da Mulher e nada disso. E, atualmente, até o próprio CNPq está despencando. Todas essas coisas estão dissolvendo. Mas a iniciativa privada, graças a essa ideia de que as empresas já estão conscientes que precisam de mais mulher para ganhar mais dinheiro, começou a se mexer. E aí, um fundo social do Unibanco me procurou e disse o que a gente pode fazer. E eu disse, copia e colo o edital do CNPq. E eles fizeram de novo. Já está na segunda edição, Elas nas Exatas, que é um trabalho bem interessante. Entre os projetos do Elas nas Exatas, tem esse que tem meninas no circuito, que são jovens na periferia do Rio de Janeiro, que fazem circuitos com materiais recicláveis, ajudados pela Tatiana Rapoport, que é uma professora da física de lá. Aqui, na URGS, tem o Meninas na Ciência, que faz vídeos, que faz oficinas de robótica, Meninas Partiu URGS. E um projeto que eu gosto muito, que é esse, é o meu professor. Que são frases maravilhosas, ditas pelos meus adoráveis colegas. Por exemplo, vem com essa roupa de novo, que eu te dou um bônus. Uma frase de um professor. Mas agora a gente também tem esse, é o meu colega, que é outro primor. Vamos ajudar a equipe de meninas a fazer experiência, porque são meninas. E tem um conjunto de frases que ajudam as pessoas que não dizem essas frases a perceber a existência do problema. É muito importante todos nós percebermos como isso afasta, essas mordidinhas de mosquito afastam as meninas. Bem, mas o que a gente vai fazer? Tem que fazer coisas mais macroscópicas do que essas pequenas coisas. Eu adoro esse cartoon, porque ele lembra, adoro filme de ação, confesso. Confesso, eu não sou sofisticada, eu adoro filme de ação. Mas tem uma coisa no filme de ação que me irrita profundamente. Tem aquele momento de tensão, e de que coisas, tem uma crise, uma coisa terrível acontecendo. Aí a mocinha vai para o mocinho e diz, o que a gente faz agora? Gente, eu nunca vi na casa de ninguém ser assim. Crise, todo mundo vai para a mãe, o que a gente faz agora? É sempre para a mulher que vão fazer essa pergunta. Por isso que eu devolvo para as mulheres, o que a gente faz agora? Bem, vou mostrar o que foram coisas macroscópicas, não essas pequenas coisas que eu mostrei até agora, mas macroscópicas que geraram mudança. e mostro aqui para vocês o percentual de doutorado nos Estados Unidos das diversas áreas ao longo de muitos e muitos anos. Vocês veem, vou pegar a minha área que é física, que tinha um pico aqui, vocês entendem esse pico o que é? Guerra, mas não estou dizendo para fazer uma guerra para ampliar o percentual de mulheres. Aí volta, depois da guerra volta. Guerra. E aí, de repente, estão vendo que sofreu uma transição? A coisa vinha, como se diz em Física 1, vinha no seu, a velocidade constante. E aí acelerou. E acelerou por quê? Para ter aceleração, tem que ter força. Então, houve uma força, houve algo acontecendo que mudou essa inclinação. Esse algo, antes de eu dizer o que é, tem alguém menor de 18 anos na sala? Eu sou cuidadosa, porque é forte, é forte. Alguém com problema cardíaco? Não, não. O que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos foi ação afirmativa. Aí todo mundo já está fazendo cara de quem diz, ela vai falar de cota, ela vai falar. Que era o medo que o pessoal do CNPq tinha, cada vez que eu trazia o assunto de gênero, ela vai querer cota. Gente, vou explicar. Ação afirmativa não é só cota. É como o sexo. Tem várias maneiras de a gente fazer. Várias. E é melhor quando a gente usa todas as maneiras. Então, tem muito jeito. Tem entrar que cota, tem preservar, tem estimular, mudar o ambiente de trabalho. Eles tentam implementar todas essas opções. E eles não fazem isso porque eles são os anglo-saxões terríveis. Eles fazem porque eles veem que muda. Se você tiver medidas de retenção, de acompanhamento, de identificar onde é que está o problema, muda. E olha que eles não são perfeitos, porque eles não conseguem resolver o problema muito fundamental, que é a questão da família. Não conseguem ter creche, não conseguem resolver este problema, que a gente naturalmente resolveu melhor. Mas a gente tem um monte de outros problemas que a gente esconde debaixo do tapete por a gente negar que tem o problema e negar que tem que pôr a força. Ou seja, tem que olhar e ver como é que eu vou mudar para ampliar. E aí, cada local, e por isso que esses grupos, que eu chamava meus grupos terroristas, foram para os seus países, e cada um brigou por uma política diferente, porque cada país tinha um detalhe diferente para ser alterado. Bem, se eu puder dar uma dica do que mudar, nós precisamos ter dados. Se hoje vocês me perguntarem qual é o percentual de docentes mulheres em cada uma das unidades da URGS e nos diferentes níveis associados, eu vou dizer não sei. E se eu fizesse pedido para o CPD, eu vou esperar anos até ter uma resposta, porque não é prioridade ter esses dados. Esses dados que tinham que estar na página central da URGS não existem, porque ninguém acha que isso seja um problema. Então, a gente precisa ter dados em todos os níveis. Ai, Marcia, mas conseguir do governo federal os dados é difícil, do CNPq é difícil. Todos os dados que eu mostrei do CNPq, eu tive que tirar a mão. Atualmente, eu tenho um robozinho que faz isso para mim. Mas não é fácil. Mas o dado do local onde vocês trabalham é fácil. Saber quantas professoras em cada nível tem não é difícil. Vamos começar ali, localmente. Ai, a gente vai olhar para as nossas instituições. E ai, eu vou falar de uma coisa até que eu tinha pedido. Pedido para... Ixi, tenho que voltar. Agora ele não volta. Ele... As instituições... E ai, eu vou falar de uma coisa que vai ser uma bomba que vai explodir. Não sei se essa semana ou semana que vem, que é uma reportagem da Folha, que é o fato que a gente tem que olhar para a academia e começar a corrigir coisas. Coisas pequenas, como as frasezinhas cretinas, e coisas grandes, como o assédio. E a gente vai ter que mexer nisso. É desagradável. É chato. A universidade não está preparada para isso. Porque ela não sabe como lidar com as denúncias. A denunciante sempre é a culpada. Mas a gente vai ter que mexer nisso. O que significa que nós vamos ter que começar a ensinar as pessoas como elas têm que se comportar. Não sei se vocês sabem que vocês são da área de gel, não da área de bio. Mas na área de bio, para picar um bichinho para fazer experimento, tem que passar por um comitê de ética. Você não pode sair pegando bichinho, que nem faz na cozinha. Tem um comitê de ética que diz, olha, eu fiz assim, 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 e experimento. Quando a gente escreve um artigo, a gente diz exatamente como a gente trabalhou com os dados. Se a gente, num artigo, a gente disser que trabalhou nos dados de uma maneira antiética, que eu forjei os dados, a gente não é aceito para a publicação. No entanto, a gente lidar com as pessoas de qualquer jeito. Um professor, um orientador, tortura os alunos psicologicamente, diz que retinize em sala de aula, é uma pessoa que obriga as pessoas a fazerem uma série de coisas, e aqui eu estou pegando leve, porque existem na comunidade assediadores que sobrevivem no silêncio das pessoas que são vitimizadas. Ninguém quer ser vítima. Nós precisamos mexer nisso. E se a gente não mexer cirurgicamente dentro da universidade, nós corremos o risco de, logo, ter um eu também nas universidades. E isso vai ser terrível, porque a universidade pública vai sofrer horrores publicamente por causa disso. Então, está na hora de a gente, internamente, no âmbito que a gente tem, que é o nosso âmbito local, de começar a nos organizar. Não deixar professor, colega, fazer nenhum comentário. Porque, assim, o assédio começa com o comentário cretino. E depois escala. Então, não aceitar o comentário cretino. Se organizar. Trabalhar junto para mudar esse ambiente. Que só assim a gente vai conseguir manter as pessoas da universidade. E isso vai garantir que a ciência que a gente vai fazer é uma ciência melhor, porque ela vai ter diversidade. As pessoas não vão estar ali só porque sobreviveram toda aquela pressão. Elas vão estar ali porque gostam, plenas. Vão ter liberdade de ter as ideias dela. Então, dados, instituições e ciência. E não entrem em muita depressão, porque, apesar do nosso ministério ter sido totalmente destruído, virou um ministério de segunda linha, ciência, tecnologia, correios e telégrafos, mas nós vamos continuar a luta. Eu quero o meu ministério de volta. Eu quero a Secretaria da Mulher de... Eu quero a instituição de direitos humanos, de novo, vocalizada dentro desse país. E isso não depende de ETs e alienígenas. Muito embora em certas... Às vezes tem certos candidatos à presidência da República que parecem ETs e alienígenas. Mas não depende de nós, da nossa mobilização. E eu lembro do tempo que eu era jovem há menos tempo, porque agora eu sou jovem há mais tempo, em que a gente não conquistou nada facinho. A gente tinha um momento difícil, complicado, as balas não eram de borracha, era bem complicado. E a gente mudou o país. Então, está na hora de a gente mudar de novo. E, como eu gosto de dizer, luto, para mim, é verbo. Obrigada. Eu só queria passar para vocês, depois eu vou pôr isso no meu Facebook, que esse jornalista Fernando da Folha de São Paulo, ele está coletando, anonimamente, histórias de assédio sexual. Nós vamos abrir essa caixa de Pandora e vamos consertar a universidade, já que não de dentro para fora, de fora para dentro. Eu queria agradecer à Márcia. E eu acho que... Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito importante a gente ter dados, porque sempre quando a gente é confrontada por colegas, a gente sempre tem que ouvir. Mas me mostra isso, Raquel. Como é que você vê isso? Onde você está vendo? Eu escuto muito assim, mas a sua sala é cheia de mulheres. Olha aí. Muito obrigada. Fala. Eu acho que a gente tem que se fortalecer muito aqui dentro. E é por isso que eu concordo que a gente tem que começar pelo Instituto, na questão de pesquisa. E esse negócio que você falou da gente não conseguir os dados da universidade, a gente tentou como coletivo ir atrás dos dados da geologia, não só de professoras, mas também de quantas graduandas entraram e saíram, quantas mestrandas e doutorandas entraram e saíram. E a gente não conseguiu. Então, eu queria novamente agradecer, porque eu acho que isso faz a diferença. Muito obrigada por estarem aqui e ouvirem isso. Isso é muito importante para nós, mulheres, e para nós, coletivo. E, como vocês puderam ver, é muito emocionante. Toca na ferida. E era isso que a gente queria. E, bom, então vamos para o café. E, daí, depois a gente volta com a nossa mesa, que é a sequência dessa palestra. Antes, a Jennifer queria dar um aviso. Então, com o continuamento do CDGL, a gente também está organizando um acampamento em Ivoti, com mais informações num link que eu posso estar passando para vocês. Vou colocar, também está no site, está no grupo. Esse acampamento em Ivoti vai ser R$ 50,00, e está todo mundo convidado. Vai acontecer semana que vem, de quinta até domingo. E é isso aí. Então, um outro aviso, que é dos banheiros, que o pessoal da URGS vai abrir os banheiros, os que estão trancados. E vai ser experimental. Se os banheiros se mantiverem limpos, vão se manterem abertos. Eu acho que é os de cima que ficam trancados, normalmente, vão ficar abertos. Daí, vamos deixar limpos os banheiros hoje à noite. E daí, se continuar isso, vai se manter aberto. Boa noite. Oh, boa noite. Boa tarde ainda. Desculpa, eu queria matar o horário de vocês. Sou o Andrei, daqui da Geologia. Hoje, eu sou um representante solidário da Ocupação Mulheres Mirabal. E eu vim aqui falar referente a esse movimento, que é uma ocupação organizada pelo Movimento de Mulheres Ogabenário, que é situado ali na Duque de Caxias, ali no Centro Histórico de São Paulo. E ela cumpre o papel social de apoiar e abrigar mulheres que sofreram abuso e violência. Bom, para não ficar perdendo tempo aqui, eu vim dizer que é uma ocupação que acontece desde novembro de 2016, e já ajudou mais de 70 mulheres que já sofreram abuso e violência aqui em Porto Alegre. É um centro de referência latino-americano dos maiores, que dá auxílio psicológico e jurídico para essas mulheres. E as crianças. Hoje, nós temos nove crianças, ou doze crianças e nove mulheres morando na ocupação. E um grande caso que a gente tem problemas é de manter a ocupação. Não é um prédio do governo, é um prédio de uma vertente da Igreja Católica, e eles estão querendo de volta o prédio. E já tivemos três tentativas de reintegração de posse. E a última que teve agora foi há duas semanas atrás, mas não foi para frente, por um processo judicial, que a gente está tentando barrar isso daí. E já vieram processos em que a gente está entrando em diálogo com o governo, com a prefeitura, listando prédios que poderiam ser destinados realmente a esse movimento. Já foi apresentado para eles, todos foram negados. E o movimento sobrevive com doações, tanto financeiras quanto doações de alimentos, doações de roupas. E eu não faço parte do movimento, nós somos de um outro movimento social, que é da SEUACA, mas nós estamos no mesmo problema, justamente para tentar sobreviver. Lá na Duque de Caxias, 380, e nós ocupamos mais ou menos ali o mesmo bairro, e nós entramos no diálogo de que a gente tem que se unir para poder sobreviver. E esse já é um centro de referência que até a própria delegacia de mulher envia casos de assédio e abuso lá para casa, e todo mundo já reconhece ela como sendo um centro de referência, mas o governo hoje e a prefeitura não dão aporte e auxílio nenhum. E a gente está tentando sobreviver e passando em todas as localidades da URGS para falar e divulgar de pessoas que não conhecem, poder ajudar e ter a consciência de que aquilo ali tem que sobreviver e tem que ir para frente. E esse eu acho que é o recado que eu queria dar e o apoio de todos vocês. Então a gente vai começar a nossa mesa redonda. O nome é Mulheres da Ciência, porque estão poucas. Vou convidar a professora Marcia Barbosa, que a gente já apresentou ela para ir para a mesa. A professora Carla Cristine Porcher. A professora Carla possui graduação em Geologia, mestrado em Geosciências e doutorado em Geosciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio Sanduíche na Universidade de Manchester. Atualmente é professora titular do Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenadora do curso de Geologia da URGS, chefe do Departamento de Geologia e coordenadora da Comissão de Pesquisa do Instituto de Geosciências da URGS. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Geologia Isotópica. Denise Moreira Canarim. Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Geosciências pela URGS, tem experiência na área de Geoquímica, difração de raio-x, argila minerais e alteração introtermal. Durante os anos de 2012 e 2013, trabalhou com prestação de serviços na área de licenciamento ambiental. Atualmente trabalha como técnica responsável pelo Laboratório de Preparação de Amostras do Instituto de Geosciências da URGS, se especializando em separação mineral. Marcia Elisa Boscato Gomes. Graduada em Geologia pela URGS, mestre em Geosciências pela mesma universidade e doutora em Ciências pela URGS e pela Universidade de Poitres, na França. Pós-doutorado na Universidade de Poitres. Tem experiência na área de Geosciências com ênfase em Mineralogia e Geoquímica. É professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretora do Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica do GEO. É coordenadora do Laboratório de Microção da Eletrônica. É professora orientadora no programa de pós-graduação em Geosciências da URGS. E no programa Erasmus Mundos, do IMACS. E foi coordenadora do curso de Geologia de 2003 a 2014. Maria Luísa Correia, da Câmara Rosa. Geóloga, mestre e doutora formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é professora adjunta do Departamento de Geodésia do Instituto de Geosciências da mesma universidade. Desde 2004, atua em projetos de pesquisa junto ao Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. Em 2009 e 2010, foi professora substituta no Departamento de Geodésia da URGS, ministrando disciplinas de censuramento remoto e CIG. Entre março de 2011 e janeiro de 2014, atuou como geóloga da URGS, desenvolvendo atividades no Laboratório de Geologia Isotópica. Em 2013, atuou também como professora substituta no Departamento de Geologia da URGS, ministrando disciplinas da área de geofísica. Maria de Fátima Aparecida Saraiva Bittencourt. Possui doutorado em Geosciências, mestrado em Geosciências, graduação em Geologia, é professora titular do Departamento de Geologia da URGS, pesquisadora do Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Geosciências da URGS e líder do grupo de pesquisas do CNPq Magmatismo Sintetônico. Atua como coordenadora do Programa de Mapeamento Geológico Básico da URGS. Paula de Oliveira Loureiro. Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é mestranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geosciências na área de Geoquímica. Desenvolve pesquisa em Petrologia e Geoquímica de Granitoides, Evolução Magmática e Geotectônica da região sul do domínio leste do escudo sul-ri-grandense. Então, agora a gente vai começar. Acho que a Cíntia vai ministrar e vai explicar como é que vai ser a mesa redonda. Cada participante terá um tempo de resposta de três minutos para cada pergunta e após as respostas das outras participantes, caso ainda haja tempo disponível, terá direito a uma réplica de dois minutos. Sendo assim, agora eu vou iniciar a primeira questão para vocês. Bom, a representatividade feminina nos cargos de poder é muito baixa na sociedade em geral. Apesar de algumas de vocês já terem ocupado certas posições de poder dentro do instituto da universidade, sendo chefes de laboratórios, coordenadoras da comissão de graduação, membros do conselho universitário, entre outros, um fato intrigante é que a direção do INGEL nunca foi ocupada por uma mulher, somente a vice-direção em um único mandato. vocês percebem a existência de uma certa seletividade ou tolerância em relação a certos cargos de poder que permite que alguns sejam ocupados por mulheres e outros não? Eu sinto que tem um estresse aqui. Não, agora está funcionando. Da casa, porque tocou nas realciências. Deixa eu trazer o exemplo da física. A física já teve diretoras mulheres, mas o que não quer dizer nada, porque, na verdade, a direção não é considerada um atributo de superpoder. Vamos dizer assim, cada curso diferente vai ter as suas figuras de serem as figuras poderosas. O poder, no caso específico da física, vai estar nos maiores laboratórios. Isso que é o poder, porque é onde tem dinheiro. A direção, até as mulheres podem pegar, porque é uma coisa meio que nem ser exaladora. Síndico, uma coisa assim. Então, dá. Mulher-chefe de departamento, direção pode, mas as coisas de alta representatividade, que são as lideranças científicas, é onde a mulher vai assumir menos cargos. Eu sempre desconfio quando tem algum cargo que começa a ter mulher, porque significa que ele vai perder o prestígio. Então, acho que dá para pegar o gancho da Márcia. Eu vou falar assim, porque foi muito... Então, assim, boa tarde para vocês. Eu queria agradecer o convite. Está funcionando? Eu queria agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui, e principalmente nesses momentos tão importantes que vocês acabam proporcionando para a gente também. Então, é um agradecimento realmente muito especial. Eu vou responder, eu vou colocar esse assunto pegando o gancho do que a Márcia falou aqui, porque eu acho que a questão toda está exatamente no que é o poder e em como se constrói ele e como se desconstrói. Então, acho que claramente dentro dessa sociedade existe o poder que dá... cargos que dão poder e privilégios que vão ser ocupados pelos homens e os outros, que podem ser as mulheres, enfim, todo mundo, minoria, homens de pouco poder também entram nesse quadro aí, vão fazer o trabalho e vão estar ali orbitando em torno daquele poder. E quando a gente ocupa algum cargo, necessariamente as mulheres, aquele cargo e aquela posição, ela perde o poder. A gente já foi, eu já fui diretora de um centro que foi super poderoso, até o dia que eu assumi, acho que fui a primeira mulher a assumir. Depois disso, o centro, ninguém mais ouve falar, acho que vocês nem sabem que ele existe aqui no Instituto. A gente é diretora de laboratório e para a comunidade, por mais que a gente trabalhe, que todo mundo saiba que a gente trabalha, por mais que os laboratórios forneçam das, não sei o quê, a gente tem que estar sempre provando que os laboratórios existem, provando que eles funcionam. É quase inacreditável isso. Quando um laboratório é dirigido por um homem, ele naturalmente funciona, ninguém precisa dizer nada. Quando ele é dirigido por uma mulher, a gente precisa estar lá todo dia provando, fazendo gráficos, mostrando quantos por cento, inclusive achando critérios para provar que funciona, porque daqui a pouco aquele critério que está usando, não tenho bem certeza. Então, eu acho que a questão, acho que a palestra da Márcia mostra bem, é óbvio que aqui dentro tudo continua sendo exatamente como é lá fora e nas outras áreas. E acho que a representatividade no poder, ela é, talvez, não necessariamente negada, francamente negada, mas eu acho que é difícil para uma mulher assumir um cargo de poder quando é difícil para ela contar a sua própria história. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, na dificuldade que a gente tem de contar a nossa história e que a nossa história nos leve para ter posições de poder. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso e talvez voltar um pouquinho para essa questão mais para frente no debate. Vou passar para os meus colegas. Então, pegando o gancho e continuando nos ganchos da Márcia, da outra Márcia, de duas Márcias. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, a segunda vez que eu estou em uma mesa dessas. Não só agradecer a oportunidade, mas me dizer o quanto eu me sinto orgulhosa de vocês por estarem fazendo isso. e o quanto também me sinto orgulhosa da gente de estar aqui fazendo, porque não é fácil se expor na frente dos colegas, não é fácil se expor na frente dos alunos. Então, eu acho que a gente tem que perceber o quanto esse é um movimento difícil de fazer. Difícil de estar fazendo isso. Do ponto de vista mais específico da questão que foi colocada, eu acho que tem uma dificuldade que é de base. Ela não está imposta como uma regra. Eu não acho que, se tiver uma candidata mulher, a gente, a direção, por exemplo, falar do cargo que aqui talvez fosse o máximo, a gente teria uma resistência a priori. A minha questão mais é por que as mulheres resistem ao cargo. Porque do ponto de vista da carreira que a gente segue, todas nós aqui seguimos carreiras acadêmicas, dentro da instituição, seria natural. Então, a minha questão é mais por que nós resistimos? O que cria essa resistência em nós? A dificuldade que a gente espera encontrar? Essa casualidade que nós sentimos que cada vez que assumimos um cargo, tudo o que fazemos é muito fácil, porque, afinal de contas, as mulheres fizeram. Então, se as mulheres criaram um curso de campo nos Andes, atravessaram um continente inteiro, com quase 100 alunos em dois anos, é porque é fácil. É porque foi fácil. Então, eu acho que a questão é mais essa, é por que a gente resiste? A gente resiste por tudo isso. Porque é um esforço muito grande para fazer o que a gente faz, e, às vezes, um reconhecimento muito pequeno do que a gente faz. E, às vezes, a gente tem que medir e botar na balança se esse esforço está valendo a pena. E eu acho que é isso que nos barra a vida. Então, primeiro, eu também queria dizer que é uma honra e uma baita responsabilidade estar aqui nessa mesa. Então, eu quero agradecer às gurias o convite pela atenção que vocês estão me proporcionando nesse momento, porque eu estou extremamente nervosa, e não é sempre que isso acontece. porque é isso, né? Porque eu acho que para a gente falar desses assuntos, a gente tem que, sei lá, tirar um pouco as máscaras que a gente veste todo dia para tocar em coisas que nos tocam. E eu estou tremendo, o corpo inteiro está tremendo agora. Mas, pegando o gancho da Carla, eu fiquei pensando sobre esse assunto, sobre essa seletividade nos cargos de poder. E aí eu construí um gráfico aqui do efeito de Zora esse. Eu gosto de gráficos. E eu acho que ele tem, hoje, pensando muito em mim, duas origens. Uma origem interna e uma externa, o que a gente costuma chamar lá na bolsa de autogênico e halogênico, esses fatores. E esse halogênico, esse externo, é esse machismo que está aí, que a gente vê no dia a dia, nos detalhes, nas sutilezas ou em coisas maiores. Mas eu acho que, para mim, hoje, particularmente, o que mais pega é o meu autogênico, é esse interno. Que é uma concepção de que eu não sou capaz ou que eu não estou preparada o suficiente para fazer as coisas. E isso é um machismo que foi construído dentro de mim. E desde pequena, desde lá da história, o menino é inteligente, a menina vai ser esforçada. Então, eu sempre acho que eu tenho que me esforçar muito mais. E eu sempre acho que talvez não seja o momento. E isso vale para esses cargos, e isso vale para a pesquisa. Então, agora, dia 31 de julho, tem o limite do edital do CNPq para concorrer à bolsa, para ser pesquisador do CNPq. E foi um colega homem meu que veio me falar e veio me incentivar a fazer isso, a ir lá concorrer. Mas eu deixei lá escrito, assim, no meu mural, esse prazo e eu todo dia me questiono se eu vou tentar ou não. Será que é a hora? Não, talvez eu tenha que publicar um pouco mais, avançar um pouco mais, porque talvez não seja ainda o momento. E, bom, isso, eu tenho o reflexo que a gente viu ali nesses números. Então, eu acho que tem todos esses fatores e que, somados, eles acabam pegando para a gente não estar lá, disputando ou concorrendo a esses cargos. Então, acho que é um pouco assim. Bom, antes de mais nada, deixa eu... Eu vou pegar o gancho da Maria aqui. Mas, antes de pegar o gancho, eu quero agradecer, obviamente, a segunda mesa redonda que eu participo e tem sido muito legal. E acho extremamente importante fazer parte dessas iniciativas transformadoras que vêm acontecendo em função desse coletivo que está puxando um monte de assunto e tendo consequências e tendo repercussões que eu acho extremamente importantes para começar de alguma maneira. Então, com relação a esse assunto específico, eu queria trazer um aspecto parecido com o que a Maria está colocando, que o dela é uma coisa mais interna, que também reflete, porque todos nós refletimos aquilo que a gente tem desde criança, do que nos disseram que a gente era capaz e que a gente não era. E a gente nem sempre acredita, graças a Deus, do que aquilo que nos ensinaram. E, às vezes, a gente pensa que não está acreditando, mas está. E aí acaba não fazendo. Mas o que eu queria colocar é assim, essa questão específica que vocês botaram, que é a direção do Instituto, eu fiquei pensando, quando eu vi a pergunta, eu fiquei pensando assim, tá, o que eu tenho para dizer sobre isso? Eu tenho para dizer que eu detesto administração e que eu sou uma péssima administradora, eu me considero uma péssima administradora, então eu pensei assim, isso seria o imediato. Eu disse, não, eu não vou ser diretor porque eu não quero ser diretor. Depois eu fiquei pensando, não, para aí, tem mais uma coisa mais importante. É verdade que eu não gosto de administração e é verdade que eu não sou uma boa administradora e por isso eu não quero ser uma administradora, é uma opção. mas, antes de mais nada, eu acho que o mais importante é que isso tiraria o meu foco. A gente tem que se esforçar tanto, a gente tem que trabalhar tanto para manter um grupo andando, para se manter publicando, para se manter dando aula, para se manter atualizado, que se eu tiver que fazer um trabalho administrativo, eu vou cair onde eu não quero cair. Quer dizer, eu vou produzir menos e eu vou ter menos das coisas que eu julgo importantes. e agora, eu acho engraçado que os homens não se fazem essas perguntas. A pergunta que eu deixo para todo mundo é assim, será que os homens sabem administrar melhor ou será que administrar para eles não custa tão caro quanto custa para nós? Boa tarde. Eu queria agradecer também, obrigada, Gurias, pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui com as minhas professoras, minhas ídolas, referências, né? A gente tem como referências durante todo o curso. E sobre essa questão, eu vejo, acho que foi a Márcia que colocou, de que tem cargos que não são de muito glamour, de representatividade, que tudo bem serem chefiados por mulheres, mas eu vejo isso, essa resistência nos cargos mais importantes em ter mulheres ali, muito mais de homens mais velhos, não pessoal novo. Acho que é muito mais fácil para esse pessoal que está vindo agora aceitar, e os professores mais novos, e apoiar, principalmente, que eu acho que é mais importante ajudar e apoiar, do que os professores mais velhos. Eu vejo porque eu senti isso, de aceitar e apoiar, inclusive de negar que tem uma mulher ali, e de passar muitas vezes por cima das coisas que as mulheres que conseguiram, e das coisas que fizeram, do que o pessoal... Então, isso me dá uma esperança de que algo vai acontecer, e as futuras gerações de professores, principalmente, que estão entrando agora, que eu acho que vão conseguir mudar um pouquinho essa questão, de deixar as coisas mais fáceis para que as mulheres se apoiem e consigam chefiar laboratórios, estar na direção. Eu acho que é isso. Denise, eu queria te dizer que quando eu era... Como é que é? Você fala jovem, jovem? Jovem a menos tempo? Quando eu era jovem a menos tempo, agora eu já sou jovem, é um tanto de tempo. Os meus colegas também não eram assim. Os meus colegas também eram pessoas que achavam que éramos todos iguais, que éramos todos capazes, que todos fazíamos a mesma coisa, com a mesma competência. e não querendo absolutamente desmerecer a galera de agora que está aqui ouvindo a gente, que eu acho que isso é uma grande conquista, um grande mérito. O que eu quero dizer é que, se a gente não fizer alguma coisa para não aceitar algumas coisas, como a Márcia diz, daqui a pouco vocês, inevitavelmente, na sua maioria, não individualmente, mas na sua maioria vão estar reproduzindo o padrão que existe, porque é isso. Então, quando a gente diz que não vai aceitar que se faça uma piada machista, eu não vou aceitar que se faça piada machista por causa de vocês. para mim não vai mudar e não vai mudar aquela outra pessoa que não vai poder fazer a piada machista. Mas eu espero que mude para vocês, que vocês entendam que não é aceitável, que não pode ser. Então, assim, pegando um pouco do que a Márcia falou lá, é nas pequenas falas que as coisas se constroem. E ninguém se transforma numa pessoa que discrimina gênero da noite para o dia ou nasce assim. Isso é uma transformação, uma construção, é isso que nos cria o medo de daqui a pouco, a insegurança. Isso é toda uma construção de todos nós. E se a gente não começar a desconstruir, não vai haver essa construção todos vamos reproduzir. É inevitável, na minha opinião. Em relação à pergunta anterior, é interessante que alguns dos laboratórios considerados como referência na universidade, inclusive fora dela, como o laboratório de microsonda eletrônica e o laboratório de geologia isotópica, sejam chefiados por mulheres. Para vocês, existe alguma relação entre esse fato e o nível de responsabilidade exigido para manter a excelência dos laboratórios? Você quer dizer que tem pouca mulher chefiando no laboratório ou se o laboratório dá muito trabalho? É. A pesquisa tem um lado um pouquinho vantajoso sobre a administração. É que a gente tem alguns critérios mais numerológicos. E os critérios numerológicos, eles nos ajudam. Apesar de nesses critérios não levar em conta quando tem filho, todas as 200 outras coisas que as mulheres têm que fazer e que os homens ainda não fazem igualmente, os critérios numerológicos nos ajudam. Explicar como. Alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre os níveis do CNPq na área de física e descobri que, para estar no nível 2, as mulheres tinham, em média, 20 artigos mais que os homens. E que as de 1B tinham muito mais artigos do que os homens 1B. Quando eu publiquei isso, imediatamente o CNPq, numa rodada, corrigiu isso. As pessoas começaram a olhar o número, olhar a distribuição e, hoje em dia, as mulheres e homens que têm bolsa têm exatamente os mesmos números. De agastação, tudo. Começaram a olhar os números. E isso ajudou a promover algumas mulheres. Ainda não é bom. Ainda não é bom porque as mulheres têm que carregar, além disso, 255 outras cargas. Elas têm menos interações. Elas terminam publicando menos por outras razões. Mas quando o número, o número nos ajuda mais do que essa reputação da administração. E a reputação da administração vem porque os homens assumem coisas por treinamento que eles ainda não têm capacidade para fazer. Deixa eu contar um caso particular porque ele ilustra muito claramente o que acontece. Eu tenho dois sobrinhos, um menino e uma guria. Os dois foram preencher o látice. O meu sobrinho que tinha aprendido francês fazia duas semanas colocou que era fluente em francês, que era fluente em inglês, que ele era maravilhoso. E a minha sobrinha que já fazia anos de alemão colocou que sabia mais ou menos um pouquinho de alemão. Então, assim, a mulher, porque ela está sendo sempre olhada, ela só diz que é boa naquilo que ela é boa. E o homem ousa. E no ousar ele leva melhor. As pessoas assumem, homens assumem cargos para os quais eles não estão preparados. E ninguém fica cobrando que eles estejam preparados porque eles vão lá e sobrecarregam os assistentes em volta para fazer as coisas enquanto a mulher não é esse o caso. Então, tem uma distinção aí que é importante. E quando a gente vai para a ciência, na ciência, se a gente começar a usar o número, a gente nos protege um pouquinho. Então, a minha sugestão é que olhe os colegas, não fique olhando para ti mesmo, olhe os que tem em bolsa, faz uma média que você vai pedir a bolsa. Eu estava meio pensando sobre isso que você colocasse agora, quando eu falei da questão da administração. E aí eu me dei conta muito claramente, à medida que a conversa foi indo, eu me dando conta que a grande questão é que os homens, até porque foram treinados para isso, eles não se importam de não saber para fazer. Eles acham normal porque se eles errarem, erraram. Mas ele é o diretor. Ele não conta para ninguém que ele aprendeu a ser diretor enquanto era diretor. Ele não estava treinado para isso. Ele nunca pensou, não se formou para isso. Ele vai fazendo e aprendendo e delegando, que é uma dificuldade que eu acho que é majoritária entre nós, mulheres, que é delegar as coisas. E aí ele vai e faz, mete as caras e faz. E aí, como diz a Márcia, a gente só diz que é boa quando a gente se achar muito boa, mas inquestionavelmente boa. Senão a gente diz é, eu sou mais ou menos. Então, isso é uma reprodução de padrões que só conversando como a gente está fazendo hoje e tocando adiante esse tipo de conversa, a gente aprende a superar. Por que acontece isso? Por que os homens podem aprender fazendo e não devem nada para ninguém? Por que as mulheres precisam provar? Por que elas estão sempre tendo que provar? Eu acho que a questão também está por aí. Quem definiu o que é um homem e o que é uma mulher foi um homem. A gente sabe o que é um homem e o que deve ser um homem, quais são os atributos que os homens têm, o que é ser uma mulher e quais são os atributos das mulheres, porque o homem inventou isso e porque serve muito bem para ele isso. Senão, não era essa a invenção. Então, eu acho que as coisas funcionam muito por aí. As mulheres têm lá certas características, tipo assim, as mulheres trabalham. Todo mundo sabe que elas trabalham, todo mundo sabe disso. Todos os homens sabem que as mulheres trabalham bastante. Elas são multitarefas. As mulheres são multitarefas. Elas sabem fazer muitas coisas e fazem todas ao mesmo tempo. Então, elas também são abnegadas, elas colocam o trabalho acima das suas coisas, o trabalho em grupo acima das suas coisas pessoais. Tem um monte de atributos que fazem com que elas sejam ótimas para trabalhar em várias coisas. Então, os homens sabem disso e elas vão fazer isso. Então, eu não sei se a pergunta ia um pouco por esse lado, de que vão botar lá as mulheres porque elas vão tocar o barco lá. Ótimo, vão botar as mulheres lá, elas vão tocar o barco. A única coisa que a gente não vai deixar que aconteça é que aquele barco fique muito famoso. Não. Se o barco correr o risco de ficar muito famoso, a gente cola um homem ali para ele levar a fama junto ou a gente vai ter que o tempo inteiro ressignificar aquilo ali e fazer a mulher o tempo inteiro e ir lá provar e provar. E não vamos deixar, mas o que vai fazer funcionar, a gente sabe o que vai fazer. Então, a lógica é um pouco essa. Eu acho que da onde que ela vem, a gente sabe da onde que ela vem, para que ela serve, e a gente sabe para que ela serve agora. O que a gente faz com isso? Eu acho que a gente faz isso que a gente está fazendo aqui e muito mais. A gente já está fazendo isso também há um certo tempo. Então, acho que a gente tem que avançar um pouco nisso. Dessa cobrança que a gente tem em cima de nós mesmos, de sermos muito boas naquilo que a gente faz, fazer muito bem, mas também fazer um exercício de por que ele assume e aprende um exercício de também conseguir fazer isso. A gente sabe que a gente vai dar conta, vai aprender, vai fazer, bem feito, porque a gente se cobra muito de estar as coisas tudo bem feitas e fazer tudo que a gente se propõe. Então, o que vamos fazer para mudar de ter esse exercício a gente também consegue assumir essas coisas e dar conta de fazer bem feito. Então, começar a mudar esse por aí. Não, só para talvez botar um pouco de lenha na fogueira, porque dentro do meu gráfico aqui eu estava pensando que desses fatores de origem externa, os halogênicos, além do machismo, esse todo, que nos colocam como incapazes, às vezes tem uns incentivos, mas é diferente desse ter um incentivo para mim, que eu acredito. É aquele incentivo quase que esperando que vai dar errado. Quase ou muito. e meio que para testar. Então, não, vai lá, assume, faz. Mas é aquela coisa que fica só olhando, só esperando que... E sim, isso acontece. Então, às vezes é isso. E aí a gente está nesses cargos e a gente sente isso, a gente está sabendo disso. Então, talvez isso seja mais uma dificuldade e a gente... Bom, se eu não tiver 100% ali, habilitada, me sentindo habilitada para aquilo, talvez eu não vá porque se eu vacilar, esse vacilo vai ser uma coisa muito maior, muito mais grave. Toda uma construção que eu fiz pode, numa coisa ali, se desmanchar. Enquanto, acho que sim, tem essa tendência do vacilo dos homens não ser tão vacilo, pode ser um pouco mais suave. Então, acho que isso influencia também nesse momento da gente assumir esses cargos e, enfim, escolher esses caminhos. Oi, oi. Primeira fala, então, vou agradecer também. Fiquei super honrada, me lembro do começo do coletivo e achei super legal repetir isso. Estava lá, ajudei as gurias quando a gente começou o coletivo e, para mim, também é bem difícil. Eu também fico muito nervosa e, às vezes, até sem, né, foge tudo aquilo que a gente tinha pensado em falar, mas tem algumas questões que eu fico observando que, às vezes, a gente é um ponto fora da curva, né, então, a gente é meio diferente, assim, né, então, quando a gente vai falar daquilo que a gente passa, ninguém entende muito o que a gente está passando, né, e, aí eu tive a, para quem não sabe, né, tive a oportunidade de passar a minha graduação e ter os meus dois filhos durante a graduação, uma coisa bem feminina, né, e que torna bem difícil. E eu noto que não é uma coisa consciente, ah, os homens estão torcendo contra, né, ou, ah, porque não vão reconhecer, eu noto que é super inconsciente, que é também nas mulheres, também, tu, principalmente quando tu é aluna e quando tu tem, não só a coisa homem-mulher, mas tu tem também posições diferentes, né, então, a nossa voz, ela não é ouvida. E só a pessoa que está num determinado ponto de vista que está capaz de falar daquele ponto de vista. E isso servem para negros, para, né, diversas categorias, assim, que não são homens brancos, cis, né, classe média. E aí, daqui a pouco, tu chega lá, tu, como mulher, te esforçou e chega lá e tu reproduz aquilo tudo. Então, às vezes, a gente se sente muito sozinha e é muito difícil. Então, por isso, é sempre muito emotivo falar disso para nós, e aí, tu se sente fraca também, tipo, ah, por isso, mulher assim, sensível, como é que vai fazer ciência? Mas eu acho que os números, às vezes, eles podem ser bons, mas, às vezes, eles não nos ajudam muito, porque tem uma estrutura de poder, né? Eu aprendi lá, desde o ensino médio, essas estruturas na sociologia, e eu sempre me senti privilegiada de estudar numa escola, eu tive a oportunidade de fazer uma escola particular e chegar na URGS, com esforço, assim, não foi uma coisa tão fácil para a minha família, mas eu sempre me senti privilegiada de ser branca, de chegar na universidade, e daqui a pouco, tu vê que, nossa, não se falava de machismo na época, na URGS, eu me lembro que tem até pouquíssimo tempo. Eu, para me dar conta sobre isso, demorou muito tempo, estava no final da graduação, eu já tinha os meus filhos, então, eu nem me dava conta que a tamanha dificuldade que eu tinha era um pouco, muito isso, assim, né? Me parecia que era bom, tu fez uma escolha na tua vida, né? E as outras pessoas escolheram tomar um caminho diferente. Mas a gente não tem os mecanismos de inclusão, a gente não tem ações afirmativas, efetivas, ainda. A gente está num momento de transição, e a gente ainda não não conseguiu que elas sejam de fato, tenham resultados. Então, é ainda muito difícil, preciso terminar minha fala. E eu também perdi a linha de raciocínio que eu estava, então... A pergunta original falava um pouco de coordenação de laboratório, enfim, eu queria só falar um pouco disso, assim, eu acho que é óbvio que coordenar um laboratório grande de pesquisa, e principalmente um laboratório que atende a comunidade, porque tem laboratórios e laboratórios, alguns laboratórios atendem grupos de pesquisa, pequenos, internos, e outros atendem a comunidade local, de fora daqui, então, são coisas diferentes, assim, né? Mas, enfim, os dois laboratórios em questão que foram citados são laboratórios que atendem a comunidade, a gente atende muita gente, muita gente mesmo, do graduação, do pós-graduação, pesquisadores daqui, de fora daqui, do geossciência, de fora de geossciência, é uma enormidade de gente que a gente atende, né? E coordena todas essas atividades e dá aula e participa de coordenação de comissão e, né? E vê a questão da recepção e vê a lâmpada que queimou, manda conceitar a patente do banheiro masculino, porque tudo isso passa pela coordenação do laboratório, né? Então, é óbvio que se a coordenação é feita assim, é óbvio que ela nos tira tempo e toda a possibilidade de pensar em querer outra coisa, né? Porque todo o teu tempo está ali, não tem muito espaço para isso, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando, assim, e pensando em particular com o exemplo desses dois laboratórios que a gente está falando, né? E como em outros momentos essa coordenação também era feita de um outro jeito, entendeu? Onde para tu entrar o acesso era muito mais restrito, né? E onde em determinado momento eu já quis participar de um laboratório aqui como pesquisadora desse laboratório e o então coordenador desse laboratório, né? Está muito, muito tempo atrás mesmo, tá? Então, né? Faz bastante tempo mesmo, né? Me disse que não, sem problema, eu poderia entrar no laboratório desde que eu só fizesse pesquisa com ele. Mas como assim? Eu colega, doutora, recém-doutora, para entrar no laboratório aquele, a pesquisa tinha que estar restrita a trabalhar com aquela pessoa. Eu, obviamente, não quis. Então, eu acho que parte das diferenças também partem no como a gente coordena os laboratórios, né? No sentido de que eu, quando coordeno um laboratório, eu quero que toda a comunidade seja atendida. O que eu quero daquele laboratório? Eu tenho ambições pessoais, acho que todas temos, assim, né? Mas a minha maior ambição e a minha maior satisfação é ver o laboratório que eu coordeno atendendo a toda a comunidade. Irrestritamente. Apesar de toda essa confusão, acabou que vocês acabaram respondendo a nossa pergunta do jeito certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom, é perceptível uma mudança no curso de geologia nos últimos anos. no que se refere ao número de calor às mulheres que, pela primeira vez no semestre atual, chegou a ultrapassar o número de homens da turma. Apenas alguns anos atrás, a presença feminina no curso era extremamente baixa e aliada ao estereótipo de curso de homens que permeia a geologia até hoje, não era um incentivo para que mulheres ingressassem nessa carreira. Apesar de representatividade feminina estar aumentando, atualmente, com 39% do corpo docente do curso composto por mulheres, sabemos que essa é uma realidade recente. Como foi para vocês ingressar e permanecer nessa carreira com tão poucas referências femininas? Vocês sentem uma responsabilidade maior por serem vistas como referências pelas alunas? E existe alguma demanda de mudança de postura no sentido de uma necessidade de se impor nesse meio ou simplesmente para ser ouvida e respeitada? Alguém nem que começar, porque esse assunto é muito espinhento. Não, é que são várias perguntas numa pergunta, e eu estou, vou lembrando, vou falando. Em primeiro lugar, eu acho que ser referência é de muita responsabilidade, muita. Eu me sinto assim porque eu sou jovem há muito tempo. Então, claro que eu sou referência, vocês conhecem eu, tudo bem, mas é pesado. A gente sabe que tem que ter cuidado com isso, porque, numa comunidade de alunos que a gente lida, turmas, tantas turmas por ano e tal, existem os mais diversos tipos de pessoas. Pessoas tímidas, pessoas que são agressivas, pessoas autoconfiantes, pessoas que não acreditam nelas mesmas, pessoas, não são mulheres, pessoas. E com as mulheres, isso é mais exacerbado ainda. Tem mulheres que simplesmente choram quando pensam que vão pedir que ela faça alguma coisa. Nem pediram ainda, mas ela já está. e tem mulheres que não esperam pedir, saem correndo fase e acabou. Isso faz parte da diversidade, eu penso. Agora, o número de mulheres na geologia é meio oscilante. Esse número que vocês trouxeram agora, ele já aconteceu antes. Como eu sou menos jovem, mas jovem é mais tempo, eu lembro que a turma, eu acho que foi de 2000, que tinha mais mulher que homem. mas aí associavam esse monte de mulher com o fato da década perdida, que é a década perdida da geologia, não sei se a Marcia conhece esse termo, mas é um termo nefasto, mas real, foi a década de 80, 90, onde não tinha emprego. 80 não, 90 já, 90. Não tinha emprego para ninguém. Então, a geologia não estava na posição de ponta que estava, por exemplo, quando eu me formei que era tão difícil entrar na geologia quanto era entrar na medicina, não tanto, mas alguma outra coisa bem difícil, era horrível. Aí, porque isso baixou e aí o argumento era baixo para entrar e aí eu ouvi coisa de, agora vai encher de mulher, porque agora está fácil de entrar no vestibular. Então, isso já aconteceu, é uma coisa cíclica. Atualmente, voltou a subir o número de mulheres. Quando eu fiz geologia, eu tinha duas colegas. E tem pessoas que eu conheço que eram a única mulher da turma. Então, a gente está acostumado a ser a única mulher num grupo, como a Márcia mostrou ali, 200 homens e uma mulher. Eu acho que isso de ser referência só é legal, é um pouco pesado, como eu já falei, mas também é legal para que as gurias que estão agora e que se questionam e que pensam será que eu vou ser boa o suficiente para ganhar uma bolsa, é legal de ver que, não, espera aí, outras pessoas conseguiram, outras mulheres conseguiram, não pode ser tão difícil assim. Então, continuar na batalha e outra coisa importante que eu acho que tem que lembrar as mulheres é que a gente ouve não. Talvez a gente ouça mais não do que os homens, claro, mas a gente lida mal com o não. muito pior do que eles, às vezes eles saem com a mesma cara, ganhei um não, vou fazer outro. A gente, quando faz, eu quando fiz, terminei o doutorado e fui fazer processo para a bolsa de pesquisa, eu acho que eu fiz pedido umas, acho que foi na terceira que eu ganhei. Eu tive que, eu fiquei furiosa, claro, todo mundo fica, porque é frustrante, mas eu tive que me dominar e me encher de coragem para pensar assim, não, eu vou ganhar outro não, mas eu vou entrar de novo. Até me dizerem sim. Então, isso é bom que as gurias pensem nisso, que ouvir um não, às vezes, faz parte da vida. Não dá para desistir. E falar de não? Não é uma diferença de gênero. O guri, o cara ganha o não, a culpa é do comitê. anota. Vem lá com uma prova que é um lixo. O que está errado aqui? Me mostra, me mostra. E a gente fica assim, mas é que eu não era boa o suficiente, nem devia ter pedido. Ai, que vergonha. Ai, que coisa horrível. Então, eu vou dizer o que eu faço quando sai o resultado do CNPQ. Eu olho as minhas colegas que eu sei que pediram e não ganharam e escrevo para elas. Recorram. Recorram. porque assim, mesmo que você não ganhe no recurso, eles vão lembrar, nossa, é aquela que recorre. E pode dizer, machistas. Recorram. E assim, e ainda saem dizendo quando o colega, ganhou, ganhou, não, ganhou porque são os machistas. Aí já ficam, ah, tá, tá. Então, assim, confiança. quando eu entrei na geologia, tinha, nós éramos quatro gurias, né, tinha, sei lá, não sei, Fátima, tinha poucas professoras mulheres, muito poucas, né, e a história das mulheres conta que a primeira mulher entrou e ela foi única mulher o curso inteiro. Aí, quando ela estava se formando, entrou uma outra. então ela era a única mulher durante cinco anos. É um negócio muito solitário. A Paula falou isso e quando eu estava pensando nisso, né, como é que é ser mulher e entrar nesse curso, eu pensei muito nessa palavra que tu usou. É muito solitário ser mulher na geologia. E aí eu fiquei pensando agora, nesse momento, daí eu acho que a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Por que que é tão solitário, né, porque, olha só, tá cheio de gente aqui, né, e daí eu fiquei pensando nessa palavra sozinha, ela é uma palavra que me incomoda muito. Depois vai ter uma outra pergunta aí que eu sei que eu quero usar ela de novo, por isso que a gente vai lembrar dela agora. Porque, quando a mulher está sozinha, ou quando ela está acompanhada por outras mulheres, ela está sozinha. Não é isso que dizem para a gente? Aí vocês querem ir sozinhas para o campo. Então, por isso que eu acho que é solitário a gente ser mulher na geologia, né, porque tem essas referências aí, tem uma equação que tem, assim, os homens lá e o seu poder de um lado, que exercem a coisa, e as mulheres sozinhas do outro, né. Então, eu acho que aí, quando a gente diz assim, ah, tem poucas mulheres na geologia, significa que tem poucas mulheres lutando pelas mulheres. Eu acho que essa é a primeira questão, né, que é importante. E aí, daí tem a questão da referência, quem que foi referência para mim, como é que é viver num lugar com poucas referências. Eu acho que a gente está aqui hoje porque a gente luta todos os dias e porque muitas pessoas lutaram antes da gente, mulheres e homens, direto ou indiretamente, né, eu sei que eu estou aqui porque a minha mãe me disse que eu podia estar e, enfim, outras mulheres demonstraram, né, eu estou emocionada por isso. E aí me volta a coisa da referência. Então, que tipo de referência eu quero ter e que tipo de referência eu quero ser. Outro dia eu estava pensando nisso, qualquer mulher me representa? Não. Eu até usei o termo lá, eu usei o exemplo assim, quando a Carmen Lúcia substitui o tema ela não está me representando. Ela é mulher, eu acho. E, bom, não, né? Não. As mulheres todas não me representam, não. Eu quero mulheres que me representem naquilo que eu sou. Então, quem que eu quero representar? O que que eu represento? Então, eu quero representar uma mulher. Outro dia eu fui numa mesa redonda e tinha lá várias mulheres e vários homens e uma das mulheres começou a responder uma pergunta depois e ela começou a chorar. E ela começou a chorar muito. E a outra mulher que estava do lado dela na mesa começou a chorar também. Não era uma coisa sobre gênero, era outras coisas. E daí tinha um monte de gente chorando na plateia e daí eu fiquei parada assim, falei, cara, as pessoas podem chorar e isso não diminui elas. olha só, gente, isso foi um mês atrás, eu sou jovem há muito tempo. E eu aprendi há um mês atrás que uma pessoa qualquer pode chorar e não diminui isso, a capacidade dela de pensar, de ser inteligente, de ser chefe, de ser chefe, né? Chefe, pode chorar. Então, o que eu quero dizer é que a representação é muito importante e o que a gente, nós como mulheres, eu acho que a gente representa como professora, mas a gente representa como mulher. Eu acho que o fato de a gente ser mulher já é um peso enorme de representação em qualquer lugar que a gente vá, não só na sala de aula, fora dela, em casa, no ônibus, em qualquer lugar. Então, eu acho que esse peso que a gente carrega também ajuda a gente a ser um pouco mais solitário nisso. E é por isso que esses encontros aqui são tão importantes para a gente revigorar e sempre pensar o que eu quero e o que eu represento e como é importante a gente não ficar sozinho nessa situação. Eu quero estar acompanhada. Eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a gente estar acompanhada. Bom, eu vou falar um pouquinho, dessa questão do curso ser um curso de homem. Por quê? Da onde? Eu acho que o curso ser um curso de homem passa pela ideia, entre outras coisas, de que para fazer geologia é preciso ter força para quebrar pedras e carregar pedras. isso não é ser geólogo, certo? Isso é uma das coisas que a gente até faz, claro. Segundo, passa pelo equívoco de achar que uma mulher não tem força que quebrar pedra. Eu quebro pedra, muito bem, obrigado. E tem homens que quebram melhor que eu, tem homens que quebram pior que eu, isso não diminui eles como geólogos nem como homens. Isso não me torna melhor geóloga nem melhor mulher. Então, assim, eu acho que passa, inclusive, pelo mito do que a gente pensa que é ser geólogo. O que que é ser geólogo? O que que geólogo pode fazer? O que que é atividade profissional na geologia? Não é estar no laboratório? Por quê? Não é ir na plataforma, não é mexer com fósseis, não é também quebrar pedras, não é também ir para o campo carregar pedras se for necessário, dependendo da atividade que tu faz. O geólogo pode ser um cara que trabalha no gabinete do ministério, lá do presidente, sei lá, que trabalha na Unesco. E ele pode ser homem, ele pode ser mulher, porque todos nós pensamos, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que um crivo muito importante que a gente tem, e uma dificuldade muito importante que a gente tem, assim, dentro da geologia, é, inclusive, com aquilo que nós pensamos sobre o que é ser geólogo, porque parece que a gente só é geólogo de verdade quando a gente é essa pessoa que quebra pedra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente só é geólogo se a gente caminhar e subir a montanha, escalar e for lá nos confins do mundo. Isso não é verdade, Marcia. A gente não faz só isso. Eu vou explicar para a Marcia que a Marcia é física. Então, talvez ela não entenda. Geólogo faz trabalho de laboratório, geólogo faz trabalho de escritório, geólogo trabalha em órgãos de defesa ao consumidor, se for necessário. Isso tudo é mercado de trabalho. Vamos rever o que a gente pensa sobre mercado de trabalho. Isso passa também por rever a ideia de que geólogo é trabalho para a ONU. Começa daí. Eu vou falar que quando eu entrei na geologia, já era bem. dividido. Tinha quase meio a meio a turma de mulheres e homens. E eu me senti muito bem porque as minhas colegas eram mulheres que eu me identifiquei muito. A gente tem uma amizade até hoje. Então, era uma turma muito forte nas meninas. Os meninos também, mas as meninas eram um grupo muito forte, muito ativo. foi muito tranquilo nessa parte da graduação. E como referências, já tinham várias referências no corpo docente da geologia, para a gente espelhar, como tem hoje. e a questão que ela falou sobre aprender a mudar, a se endurecer, enfim, eu acho que não é, o termo não é endurecer, mas é tu conseguir enxergar e te posicionar contra ou se posicionar quando quando te depara de frente com o machismo. Pode ser sutil ou nas piadinhas. Conseguir dizer não e, enfim, também se priorizar, às vezes, e conseguir frear e dizer não quando se depara com essas situações. Eu passei por uma situação há um tempo atrás onde eu recebi um geólogo lá no laboratório, assim, jovem há bastante tempo, da CPRM, e ele chegou lá e ele estava procurando um... o coordenador estava procurando um homem. Ele... Não, mas quem que é o responsável? Sou eu. Ele ficou assim, procurando. Eu não... Eu sou a responsável. Chiquei a mão e apertei bem forte a mão dele. Aquela hora ele ficou chocado. Mas ali ele se referiu a mim de uma forma diferente. Porque disse para ele, não, estou aqui, eu sou a responsável. Vai tratar comigo, infelizmente, é o que temos para oferecer. Então, isso a gente aprende, essas coisas. Não é mudar a tua posição ou a tua empatia com a outra pessoa. É conseguir enxergar essas situações e te colocar nessas situações. Bom, então, sobre ingressar e permanecer na carreira, se foi complicado, na verdade, foi bastante. Basicamente, por questões pessoais. Que bom, a vida, né? Então, eu já pensei em sair dessa universidade umas tantas vezes. Desde... na verdade, na graduação, eu não me sentia tão sozinha, porque assim como a Denise, a minha turma tinha várias meninas e foi bem legal. Mas conforme a gente vai seguindo, isso vai escasseando e a gente vai se sentindo cada vez mais sozinha. E até perceber que no grupo onde eu trabalho hoje, eu sou a única mulher. então, ali, o grupo mais próximo, né? Dentro desses cosmos, desses nossos universos é que eu sou a única mulher. E aí, falando sobre referência, eu pensei muito nisso, quase mandei um e-mail para vocês na sexta-feira passada, porque a gente se reuniu semana passada para conversar um pouco sobre esse momento. E aí, a Carla tinha contado que acho que foi a Raíssa que tinha falado para ela como era legal ter uma professora, mulher, está ali a Raíssa. Foi a Raíssa. Como era bom ter uma professora, uma mulher, ali, dando aula e tal. E aí, eu falei para ela que, dentro, talvez, desse nosso universo aqui, eu, quando estava aqui, já estava acostumada a ter professoras mulheres, estão aqui minhas referências do meu lado. Mas, ali, dentro da minha pesquisa, da minha área de pesquisa da geologia costeira, hoje, eu vejo, era eu e eu, não tiveram mulheres ali, pelo menos no tempo que eu estou ali. E aí, na sexta-feira passada, a gente organizou um seminário lá do grupo e, na verdade, precisava conversar com as minhas bolsistas, do grupo ali que eu trabalho. E aí, eu resolvi abrir isso para o pessoal todo do Seco. Então, de chamar todo mundo que quisesse participar da ideia, vamos interagir, porque é uma coisa que a gente está há anos tentando fazer e nunca foi feito, sempre, ah, não, vamos fazer um evento disso e nunca aconteceu. E aí, quando eu sentei lá na frente, eu me dei conta que tinham dois professores, os outros dois professores que são da geologia costeira, a Maria, que foi lá por causa da iniciativa, por ela ter gostado disso, e um monte de alunas. Então, eu estava cercada de alunas, de mulheres. E aí, eu pensei, cara, que responsabilidade isso. Porque aí, a Carla falou isso nessa nossa reunião. Então, por que você não te torna referência? E eu, poxa, mas, é uma responsabilidade? Você encontrou jovens agora, né? É, jovem, mais ou menos jovem. E, nossa, foi tão emocionante. Bom, eu mandei mensagem para elas, elas já sabem. Eu saí de lá, assim, com o coração gigante, emocionado, assim, de ver que a gente conseguiu fazer aquilo, aquele encontro, e éramos nós ali. E foi super legal, a discussão científica, o trabalho da Mariá, ali, a gente super resolveu. Mas, para além disso, quando eu ouvi elas no corredor, todas conversando, assim, interagindo, e combinando de ir para um congresso, que eu não vou. Sim, realmente foi surreal aquele momento para mim. E eu pensei em compartilhar isso com vocês, então, estou compartilhando agora. Mas, é emocionante, são sementes, e estar com elas ali é um super aprendizado, tem sido uma experiência fantástica. Acho que acabou o meu tempo, não é, Iris? A pergunta era, dá para recapitular a pergunta? Como foi para vocês ingressar e permanecer nessa carreira com tão poucas referências femininas? Vocês sentem uma responsabilidade maior por serem vistas como referências pelas alunas? e existe alguma demanda de mudança de postura no sentido de uma necessidade de se impor para se manter nesse meio ou simplesmente por ser ouvida e respeitada? Sim, né? Sim, curto e grosso. Eu me lembro quando eu entrei na geologia, que a gente tem aula com a Carla, lá no comecinho, assim, né? E, nossa, foi uma super referência. A Carla, quem entra, eu me apaixonei por geologia pela maneira que ela falava, assim, né? E eu até me identifico com a coisa tectônica, né? Ela falava tão apaixonadamente que me contagio. Hoje em dia, eu acho que é a mesma paixão, assim, né? Só que aí, o que que tu vê, né? As tuas referências são mulheres super fortes, super decididas, super empoderadas, e daí, tu não se sente tanto assim, né? Tipo, ah, eu tenho que ser tão boa quanto elas? E a gente se sente super cobrada de todos os lados, assim, né? E não é tão fácil. E, bom, eu tô no mestrado há uns milhões de anos, assim, não, um tempo geológico. Eu ainda não terminei o meu mestrado. E eu entrei em 2014. E eu, eu nunca pensei em desistir dele, mas eu já deixei ele em stand-by por simplesmente ter criado um bloqueio lá no meio e ter dado uma parada porque eu não tava conseguindo produzir. E, e é uma cobrança enorme, assim, que a gente sente de todos os lados, assim, né? E aí eu comecei a repensar se meu sonho lá de me tornar uma professora igual a elas, de repente, eu não era muito boa em escrever artigo, então eu ia fazer outra coisa, assim, ainda não descobri o que eu vou fazer da vida, sinceramente. Mas, eu acho bem difícil, assim, essa coisa competitiva e tu ter que ser tão bom quanto, sabe? Não, a gente tem que saber se impor. A gente nem sabia que tinha machismo, sabe? Até pouco tempo. Então, ah, quando tu vê um machismo, tu tem que saber se impor. era muito velado e continua tendo muita coisa velada, né? Então, eu ainda acho muito difícil, eu ainda acho que a gente mata um leão por dia, eu ainda tenho muitos dias que eu venho para cá e, tipo, super mal, assim, é um esforço estar aqui, para mim, ainda é. E, tipo, ali, perseverante, não, eu vou escrever mais um pouquinho hoje. E não está sendo nada fácil me manter e terminar esse mestrado. e eu passei no doutorado e eu teria a bolsa hoje e eu não fui, eu não entrei. Eu continuo no mestrado porque eu não consegui entregar o meu mestrado ainda. Então, isso para mim é muito delicado, assim, né? Então, não é nada fácil, assim, eu vou falando, eu me perco o que eu ia dizer porque eu começo a me emocionar. Mas, ah, lembrei, que as gurias disseram que, ah, olha para o lado, quem conseguiu a tal da bolsa que tu vai ver que tu também consegue, né? Ah, aquele cara lá, tal pesquisador, tá, o cara nem é tão bom e conseguiu. E aí, quando eu olho, assim, os artigos que os meus colegas publicaram, sabe? Tipo, putz, eu sou capaz de fazer um troço assim, às vezes, e eu estou querendo fazer um negócio muito bom, muito melhor. E a gente se cobra muito como mulher, sabe? De ser a melhor, de ser. E eu acho que esse é um ponto, né? Que a gente tem muito a observar também, Esse ponto interno, assim, de sempre ter que ser a melhor para conseguir fazer o que a gente quer fazer, né? Enfim, eu me empolguei com uma questão, e aí eu queria falar de outra, bem rapidamente, assim, questão de ser referência, né? Eu acho que a gente não começa uma carreira, ou vai dar aula, ou assume um papel, ou segue, pensando que a gente vai ser referência, entendeu? Eu acho que a gente, ou uma referência para mulheres, né? Eu acho que a gente está dentro da ciência, a gente tenta ser aquilo que na ciência a gente acha que é importante, que é a integridade, né? A gente tenta ser íntegro, e ser íntegro principalmente ser fiel àquilo que a gente pensa, e está aqui sendo fiel ao que a gente pensa, né? Então, eu nem sei se eu sou referência, entendeu? Na verdade, né? Mas, enfim, não, enfim, não, mas o que eu quero dizer é que é óbvio que quando a gente é professora, a gente assume um papel na frente de vocês, que é de ser professor, né? E eu nem sei se eu sou referência, mas, enfim, a questão é que a gente está aqui para vocês, entendeu? Para estar desempenhando um papel de formação. Nós somos professores, nós somos pesquisadores, a gente faz pesquisa, a gente faz academia, mas eu sempre achei que esse papel de professor, de ser formador, sabe? É um papel central no que eu faço aqui. Apesar de pesquisa ser importante, administração, laboratório, vai que par, né? Mas, no final das contas, tem uma hora lá, assim, é onde... O que eu consigo interferir? O que eu consigo ser? E talvez por isso a gente acaba assumindo um papel de referência por causa dessa natureza da gente. A gente quer ser professor e a gente entende que educação é mais do que o conteúdo teórico que a gente dá em sala de aula. É um todo. É o como a gente age, o como a gente é, o como a gente enxerga as coisas, e como a gente enxerga os nossos erros, as nossas falhas, e tenta recomeçar. É o mito de Sísifo que está envolvido nessa tarefa da gente e quer ser professor aqui dentro. Acho que é por aí. Embora lenta, percebe-se uma evolução gradual na sociedade em relação às questões de gênero. Atitudes sexistas estão sendo identificadas mais facilmente como resultado das lutas feministas nas últimas décadas. Sabe-se que mulheres podem reproduzir falas e comportamentos machistas porque são criadas em uma sociedade machista. Embora exista nesse sentido uma diferença entre gerações que evidencia essa evolução gradual, essa diferença possibilita que alunas identifiquem quando professoras reproduzem machismos no meio acadêmico. Obviamente, essa reprodução ocorre em uma proporção muito menor quando comparada ao machismo praticado por professores homens. Mas existe. Sabendo que são vistas como referências pelas alunas e da enorme responsabilidade que isso implica, vocês estão cientes de que eventualmente reproduzem atitudes machistas? Percebem quando elas ocorrem? Deixa eu falar um pouquinho da culpabilidade das professoras mais velhas. Quando a gente fez o Lugar de Mulher, que o Meninas organizou entrevistas, a gente primeiro entrevistou pesquisadoras da nossa área, mais experientes, jovens há muito tempo. E elas todas reproduziam o discurso machista. Ao longo da minha trajetória, em todos os ambientes que eu estou, as mulheres mais jovens há muito tempo reproduzem o discurso machista. Porque o discurso machista te possibilita subir. Reproduzir esse discurso te possibilita subir. Porque você é eles. Você não é... Você nega o que você é. Eu nunca critico, porque eu não acho que é criticável, mas eu tento trazer. Então, sempre essas pessoas, eu peço para elas contarem a história dela. Porque a história das pessoas mostra para pessoas que elas sofreram preconceito. E na história de cada uma dessas pessoas apareceu o preconceito. E quando elas se dão conta disso, é comum acordar para a situação e você tem uma outra pessoa do seu lado, lado a lado. A pessoa que ontem disse, eu discordo de você, Márcia. E eu sempre respondo, conta a sua história. E quando ela conta, vem isso. Então, não vamos atirar na outra porque a outra não identifica o poder. Porque ela também está sendo oprimida. Mas, ao mesmo tempo que falamos tanto de exemplos, de modelos, a gente tem que lembrar que não tem um modelo. Porque, normalmente, quando a gente diz modelo de mulher, a gente está pensando naquela mulher forte, a guerrida. Não, gente. A ciência precisa de diversidade. Geologia precisa de diversidade. Precisa daquela pessoa que parou e ficou um tempo também. Precisa daquela pessoa que estuda um probleminha muito a fundo, em vez de ter 200 papers. Precisa de todas essas pessoas. E talvez a gente, como mulheres, sejamos mais capazes de permitir isso e não exigir que todo mundo seja matador. Porque aos homens, a gente deixa eles serem nerds loucos, incapazes de olhar no olho. A gente permite tudo isso. Mas, para as mulheres, a gente não tem permitido. A gente sempre exige que elas sejam super fantásticas, falantes, articuladas, etc. para chegar lá. Então, a diversidade é um pouco mais ampla. E a gente, todo o tempo, tem que se monitorar para não achar que aquela pessoa igual a gente é a pessoa maravilhosa. Não consegui fazer o meia-culpa. Faz horas que eu estou para fazer isso. Nunca fiz. Eu vou fazer agora. Quase todos sabem que sou professora de mapeamento. Mapeamento é aquela atividade geológica mais geológica, mas caricata, masculina, teoricamente. Só teoricamente, porque é coordenada por uma mulher, mas enfim. Mas a gente caminha que nem umas loucas. A gente não tem tempo de ser princesinha. Não dá. Porque o hotel é ruim. Porque a gente sua, a gente carrega pedra, a gente quebra pedra. É tudo isso. E aí, tudo normal. Sempre funcionou. Nunca teve problema. Tem uma equipe. Não sou... Eu só coordeno. Tem um monte de gente que trabalha junto. Mas a gente anda muito no campo. O mapeamento é isso. Tem que andar no campo. E aí, a dinâmica do mapeamento é um grupo de pessoas, quatro. E desses quatro, no decorrer do mapeamento, se separam, fazem diariamente duas duplas. Vamos dizer assim. Então, o trabalho diário é em dupla. Certo? Bem, eu nunca, nunca, jamais diria uma coisa dessas. Tipo assim, tem que ter um menino no grupo. Não pode ter. A gente até brinca que tem grupo de Luluzinha. E os grupos de Luluzinha são bem-vindos. Nunca me emocionei. Não tinha nada a ver. Mas eu me peguei fazendo isso uma vez, num mapeamento, em que a gente estava muito próximo de uma cidade. E aí, tinha todos aqueles problemas de periferia de cidade. Marginalidade. E eu comecei a ficar ansiosa. E as gurias vieram me perguntar o que fazemos com o grupo, não sei o quê. E eu disse, confesso que eu disse, é melhor ter um menino nesse grupo. E aí eu disse e me dei conta. O que eu falei? Como é que eu fui falar uma coisa dessas? Mas já tinha falado. E aí me dei conta, que eu passei o mapeamento inteiro ansiosa, porque, na verdade, elas chamaram um menino, ficaram três mulheres e um rapaz. Então, obviamente, no trabalho diário, tinha uma dupla de mulheres. E eu passei o tempo todo ansiosa. Com isso. Até me dar conta, disse que, para com isso, não pode. Eu tive que me dar conta e me policiar para nunca mais deixar isso escapar. Mas aconteceu uma vez e não deu nenhum estresse, não deu problema nenhum. Mas, depois eu me dei conta de que isso agora. Por quê? Na verdade, era por uma questão que eu acho que eu nunca consegui me livrar. que é a questão física. De não ter como competir. Fisicamente, eu sou uma mulher com muita força, por exemplo, força física. Eu consigo carregar, eu consigo bater, coisa não sei o quê. Embora bater não seja uma questão de força. É muito mais jeito, e a Márcia sabe disso. É uma questão física. Não é. mas eu me dei conta, eu acho, que nessa época em que eu fiquei preocupada com as gurias, foi nessa, exatamente, muito perto de uma cidade. Duas mulheres. Como é que vai fazer? Como é que fica a supremacia física numa hora dessas? É isso. Minha culpa. Então, eu vou pegar o gancho da Fátima e contar um pouco uma história que me aconteceu no outro lado da questão. Quando eu estava no primeiro trabalho de campo, eu tinha uma colega, mulher, na turma. Nós estávamos só as duas, porque as outras mulheres não estavam acompanhando. E daí, a gente queria fazer o trabalho juntas, e o professor não queria deixar. Porque era aqui em Porto Alegre, claro que isso foi há muito tempo, atrás, então a gente podia fazer trabalho de campo em Porto Alegre. Mas era isso, era a questão de segurança, blá, blá, e a gente olhou para aquilo e falou, como assim? A gente não pode fazer um trabalho, duas mulheres e tal. E daí foi toda uma discussão, e aquilo durou muito tempo, e foi indo, e foi desgastando, e a gente não entendia direito o que tinha ali atrás daquele negócio. Porque, ao mesmo tempo que eu entendi a preocupação do meu professor, de dizer, vocês vão estar sozinhas no campo, meus colegas dois não estavam sozinhos, e nós dois estávamos sozinhos. Mas eu entendia o lado da questão da segurança, mas, por outro lado, eu dizia, mas a solução não pode ser essa. A solução não pode ser eu não fazer dupla com a minha colega. Porque, quando eu entrei na geologia, ninguém me falou que eu tinha que trazer um homem junto. Se a turma fosse, se tivesse aprovado no vestibular, na época era 38, 38 mulheres não iam ter curso? Então, como que resolve a questão? Acho que tem que ter outra solução, é isso que a gente achava, e a gente foi lá, e no fim a gente conseguiu. E aí fizemos o campo, as duas, foi tudo bem, não teve nenhum problema. Então, quando a gente pensa nessas situações, o que eu queria chegar nesse ponto é que, às vezes, eu vou contar essa história e eu falo assim, e aí, no fim, a gente conseguiu ir para o campo, as duas, sozinhas. Todo mundo sabe que eu sou sujeito dessa história, todo mundo sabe qual é a minha posição em relação a essa história, e, mesmo assim, eu usei a palavra sozinhas. E eu penso nisso, e eu falei sozinhas de propósito, porque eu quero dizer que o Espaço de Fala é um espaço masculino, a gente cresce nele, ele é triimpermeável, a gente fica lá tentando furar e depois volta, e, enfim, a gente comete isso muitas vezes, e a gente comete isso lá na frente, dando aula, a gente comete escutando os outros, a Fátima relatou, a gente faz isso, isso porque isso está na naturalização dessa situação. Para nós, e eu acho que cada vez menos, eu acho que com vocês já é um outro estágio, pelo que eu percebo, mas a sociedade naturalizou essas coisas. Então, para nós, é muito natural a gente dizer que as mulheres estão sozinhas, porque é perigoso, sei lá, eu quer. Então, é sempre uma luta, e eu me desculpo muito, eu fico muito brava comigo quando eu faço isso, quando eu me dou conta que eu fiz isso, eu me cobro muito isso, porque eu acho que a gente, querendo ou não, a gente está aqui para representar e para fazer, e o que a gente faz é um espelho, e todo mundo está vendo, e a gente luta, e eu acho que é muito importante a gente mudar essa história. E o que eu acho que pode ajudar a gente é exatamente o que a Marcia falou, que é da gente contar a nossa história. Eu acho que quando a gente assume o papel da fala para nós, e quando a gente reconta a história, é aí que a gente está dando um passo, porque, na real, as histórias todas foram contadas pelos homens, a história toda foi escrita por eles, contada por eles, e a gente, aos poucos, vai ir lá e abrindo espaço para recontar, e quando a gente reconta, a gente cria outras palavras, a gente muda o discurso. E esse exercício é que ele é importante, mas ele só existe fazendo ele. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente assumir o papel de contador da história e ir trocando significados, trocando as palavras. Eu não sei direito que palavra que eu usei agora para contar a minha história, mas sempre que eu estou chegando no fim dessa história, eu paro para pensar e digo, não posso usar sozinha, não é, Márcia? Daí eu uso outra palavra. Então, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que quem nunca, eu acho que eu acho que todos nós, todas nós, porque é isso, a gente foi criada dentro disso e dentro dessa lógica. E eu vou falar que curiosamente, a vez que eu passei mais medo no campo da minha vida, e eu já tive medo no campo da minha vida, realmente, eu estava acompanhada de um homem que era meu aluno de mestrado. E a pessoa com autoridade era eu. E quem teve que dar a solução para a coisa e tomar a atitude de o que vamos fazer e é isso que nós vamos fazer agora, fui eu. Então, estar com um homem fisicamente, talvez, mais forte que eu no campo não resolveu nada, porque a solução não era força, a solução era pensamento, era saber o que fazer e o que resolver e como agir naquela situação. Mas eu acho que quem nunca, eu acho que o que vocês não percebem às vezes, eu vou falar por mim, eu não posso falar por ninguém mais, mas é o pânico que a gente tem lá no TC1 quando a gente larga os alunos sozinhos no campo a primeira vez. a gente tem um medo terrível de que vocês não voltem, que vocês se percam, que aconteça alguma coisa com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é o pânico que eu tenho com meus filhos, quando eu largo meus filhos para ir na rua, é bom, mas eles têm que ir. E eu vou falar, então, desse meu sentimento com relação aos meus filhos. Eu tenho um menino e uma menina, um de 17, um de 14, agora. E eu certamente deixei mais facilmente meu filho sair sozinho do que a minha filha. E isso não é porque a minha filha é menos capaz ou porque ela é menos capaz porque ela é mulher, mas porque existe uma realidade que nos assusta e nos assombra, eu acho que dentro da sociedade brasileira, que é a agressão contra as mulheres. a gente não se sente segura muitas vezes. E por esse sentimento de insegurança de mulher que a gente tem muitas vezes, talvez às vezes a gente tenha uma atitude com relação às nossas alunas de pensar em mais proteção para elas. Não pela incapacidade delas, mas pelo que a gente reconhece na sociedade que a gente vive. Então, por esse medo e não por um medo de incapacidade daquele grupo formado por mulheres. Mas quero dizer que a minha turma, eu me formei em 88, na minha turma 40 gurias se formaram, 40% da turma era de menina, de mulheres se formando, geólogas. E dessas 40, havia dois grupos que eram só as mulheres andando no campo sem nenhum problema e isso em 88 a 30 anos atrás. Então, é possível, é fácil a mulher. Eu vou contar uma história bem rapidinho de uma atitude que eu vivenciei e que eu não vou reproduzir nunca mais, que eu combinei com uma aluna no laboratório e ela ia fazer um procedimento bem trabalhoso que quem já fez sabe, de quebrar, britar, peneirar, moer, enfim, uma função e eu combinei com ela, eu ia ensinar ela, ela chegou, eu olhei para ela, ah, tu veio fazer, eu olhei de cima para baixo, ela estava de salto, bem maquiada, com o cabelo bem feito, com a unha comprida, bem feita, bonita, eu, ah, tu vai fazer a função. eu julguei ela ali naquele momento, toda essa produção para fazer, eu ensinei tudo e me fui para a minha sala, mas isso não vai dar certo, daqui a pouco eu vou ter que socorrer ela, mas, ó, me caíram os buceados, porque a guria deu um baile, não quebrou nem uma unha e deu um baile muito marmanjo, então isso nunca mais vai acontecer, pode vir bem pronta para a festa, né? Então, eu que sou jovem há mais ou menos tempo não posso usar essa. E é isso, eu me considero a desconstruída, até que um dia eu escutei essa história, talvez vocês já tenham escutado, que era um pai, um filho, ele sofre um acidente, aí alguém chama a ambulância, mas o pai morre no local, aí o filho, ele é levado ao hospital às pressas, e ao chegar lá, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz, eu não posso operar esse menino, porque ele é meu filho. E aí aquilo dá um nó, quem é essa pessoa mais competente do centro cirúrgico? É a mãe do guri. E olha só o que eu pensei, que era um casal gay que fosse o outro pai. Então, vocês vejam que a gente vai agir e vai pensar de acordo com aquilo que está construindo dentro da gente. E para mim, isso era mais ok do que se fosse a mãe. E aí eu fiquei chocada comigo. E, sim, a gente reproduz, e eu estava pensando nessas coisas de vestimentas e tal. Nas minhas práticas de topografia, eu tenho uma turma que é só da arquitetura. E aí, outro dia, eu falei, só não venham de salto, gurias. E aí eu pensei, mas por que eu falei isso? Por que eu não disse para os guris se lá não irem de chinelo? Por quê? E por que lá no curso da Biologia Marinha eu digo isso? Não venham de chinelo. Porque são os preconceitos. As gurias da arquitetura mal usam de salto. Mas são os preconceitos que a gente tem. E foi legal assim que eu terminei de falar e na hora eu já me dei conta daquilo. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atentos sempre. É um estado de atenção para não reproduzir porque isso está dentro da gente, está dentro de mim. E eu acho que onde a gente mais reproduz e onde a gente mais tem que ter cuidado é naquilo que não parece tão importante que são nossas piadas, nessas brincadeiras. E aí hoje a gente escuta muito que eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que tenham mudado nos últimos anos é que não dava mais para fazer piada. E aí tem um monte de gente dizendo, mas agora não pode brincar com nada, não pode fazer piada, está tudo muito chato. mas é chato para quem? Então, eu acho que é aí, sem ficar numa tensão absoluta, mas a gente tem que ficar atento, porque sim, a tendência de reproduzir está na gente. Só fazer um pedido para vocês, que a gente está com o tempo um pouco apertado, para vocês repararem nas plaquinhas aqui, porque a gente realmente precisa cuidar esse tempo. A próxima pergunta é para ser mais rápida. A realidade da academia brasileira é extremamente diferente das realidades de outros países, em diversos pontos. Em relação às questões de gênero, vocês perceberam alguma diferença do Brasil para com outros países enquanto estiveram estudando ou realizando pesquisas no exterior? é a mesma coisa. Não, eu lembrei exatamente do caso que aconteceu comigo. Eu não estava nem fazendo mestrado ou doutorado, eu estava fazendo pós-doc na Alemanha. A Márcia falou que os alemães são machistas, são mesmo. Eu estava fazendo pós-doc na Alemanha, a convite, obviamente, de um professor de lá que tinha um intercâmbio de alemães que vinham trabalhar comigo sob a minha orientação e fazia essa via de duas mãos. E aí eu fui para lá e na primeira semana que eu estava lá, teve lá um, sei lá, daqueles seminários com drinks depois, e o chefe de departamento veio conversar, se achando muito gentil e perguntar para mim quanto tempo fazia que eu tinha um caso com fulano. Eu falei, hein? Que fulano? Não, 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 a gente entende que ele é solteiro, tu é solteira, eu digo, aí? Mas, assim, eu tive que segurar a minha mão, porque, sabe? Não vou bater, não estou em casa, eu não vou bater. Mas não foi perguntar se eu tinha um caso. Foi há quanto tempo eu tinha um caso? Há quanto tempo vocês estão juntos? Era a pergunta. Entende? Você tem um caso com fulano? Não, é há quanto tempo você tem um caso com ele? Porque ele era um professor mais velho, né? E eu era, tinha cara de guria, embora não fosse, mas tinha cara de guria. E aí, pronto, virou um cacho. E eu estava fazendo pós-doc, quer dizer, não mudou nada, só mudou de endereço. Eu diria que é igual e acrescentar só que a gente é estrangeiro, né? O que dificulta um pouquinho. É, do Brasil, né? Que tem isso, né? Então, só isso. O que eu acho que pode ser um pouco diferente só é que, às vezes, as coisas são um pouco mais disfarçadas. Eu acho que tem uma certa sutileza, mas talvez seja um problema de língua, que vai que eu não entendo direito o humor dos caras e a pessoa não está entendendo. Mas eu acho que, por outro lado, a cobrança do outro lado, ela também é um pouco maior. Claro que isso aqui não é estrangeiro, né? Então, acho que tem um pouco das mulheres também exigirem mais, assim, eu acho que tem uma postura já talvez mais consolidada, não sei, mas pode ser só a impressão também. De fato, eu acho que é a mesma coisa e a gente é estrangeiro. Deixa eu só falar nesse ponto. Tem uma distinção e talvez nos gráficos não tivessem visto, mas em países onde a carreira de cientista tem prestígio, o percentual de mulheres diminui drasticamente. Então, a Alemanha, ser professor, tem uma carga de prestígio enorme e as mulheres não vão estar presentes nisso. Em países anglo-saxões, a questão da maternidade está muito mal resolvida. São países em que o salário é suficiente para uma família, portanto, as mulheres não precisam trabalhar, isso já resolve o problema de ter pouco emprego, então, não tem creche. Ou elas são muito caras. Então, nesses países, as mulheres vão também ter menos oportunidade de trabalhar, porque não tem como deixar os filhos e aí é óbvio que as mulheres vão ficar sendo responsáveis por isso. Na Alemanha, é muito mal visto trabalhar enquanto a criança não tem dois anos de idade. Então, tem cargas, tem camadas distintas de preconceito. Mas vou dizer uma coisa que em países do hemisfério norte há uma questão que está muito melhor resolvida, que é a regulação da relação entre as pessoas, ou seja, o respeito entre professores e alunos está muito mais bem resolvido. É muito mal visto o professor maltratar o aluno, coisa que aqui a gente acha quase normal e está tudo ok fazer isso. Isso está melhor resolvido. Mas o fato de não ter mulheres presentes na academia gera essas coisas de achar que é amante ou chegar em uma festa de evento e perguntar até mulher de quem. É o que eu sempre respondo, se é uma oferta de casamento, eu não estou aceitando. Eu acho que tem questões ainda e principalmente se você for latino com cara de latino. Esse aí está perdido. Aí você não passa nem na imigração, já vão achar que você vai lá para limpar a chão, atender no supermercado, coisas assim, porque é o que latino com cara de latino tem que estar fazendo mesmo. Então, tem preconceito é uma cebola, tem várias camadas. Deixa eu dizer uma experiência concreta que está sendo feita. a Fundação Serrapilheira fez um edital recentemente para pesquisa de pesquisadores jovens em que era anônimo a avaliação. E isso fez com que o percentual de mulheres que foram selecionadas fosse muito mais significativo do que acontece quando você abre um universal. Então, o fato de ser anônimo é importante. Na URGS, a gente tem um pedaço de uma prova que eu acho fantástica, que é a prova escrita ser anônimo. Ela possibilita que você já não utilize a ferramenta do preconceito antecipadamente. É óbvio que não dá para usar esse instrumento em todos os níveis, mas já se começa a discutir o uso do anonimato. Existe um caso bem conhecido que é dos currículos. Pegaram um currículo e colocaram o nome de Jennifer e John e distribuíram para avaliação de pesquisadores e pesquisadoras. O John ganhou, em média, um salário que era mil dólares mais elevado do que a Jennifer. É o mesmo currículo. Vocês entendem? A gente só trocou o nome. Ele era muito mais inteligente, esperto, aguerrido. A Jennifer era muito simpática. Como é que você vê simpatia no currículo? Não sei. Mas, assim, em termos gerais, as avaliações dependem muito fortemente dessa questão de gênero e a gente tem que começar a treinar. Hoje em dia, muitas das escolhas de músicos são feitas com uma cortina. Músico dá, outras profissões não dão, mas com uma cortina para não ver o gênero da pessoa quando vai escolher. Então, a gente tem que começar a trabalhar esses viés de gênero. Mas tem uma coisa que seria fundamental as universidades ter, que são testes de viés de gênero, que universidades no Canadá e nos Estados Unidos fazem. o corpo docente todo passa pelo teste e, se você rodar no teste, você tem que fazer um cursinho online para te ensinar que você tem preconceito de gênero. Esses cursos existem. Eu venho brigando há anos que as universidades brasileiras os adotem. Basta fazer a tradução para o português. E são maneiras de a gente perceber o preconceito que a gente tem. Eu acho que essa questão bate em uma questão que é bem interessante, que é a questão da avaliação. A questão da avaliação, eu acho que uma coisa é um concurso, uma seleção que já tem uma ferramenta de poder envolvida. Mas a questão da avaliação é uma ferramenta de poder também, de certa forma. Ela pode ser. e ela é onde está mais patente, talvez, a assimetria na relação que a gente tem. Entre professor e aluno, a gente não tem uma reação simétrica, embora todo mundo tenha os mesmos direitos civis, etc., mas a gente tem uma relação assimétrica, inevitável, pelo fato de a gente estar na posição de professor e os alunos estarem na posição de aprendiz. Não só na posição de aprendiz, na posição de alguém que depende da minha avaliação para passar. Então, eu acho que eu sempre me preocupei com a avaliação, qual é o objetivo de uma avaliação, o que eu quero com aquela avaliação. Eu acho que, enquanto a gente não refletir também o que a gente quer com a avaliação, para que serve a avaliação, o que ela faz, o que ela pode ser enquanto ferramenta de aprendizado, inclusive. eu sempre achei que a avaliação tinha um papel importante no aprendizado lá. Tem uma hora onde eu preciso daquele momento para testar o que eu aprendi, refletir se eu não aprendi. então, eu acho que, embora tenha questões aí que são importantes sobre tornar anônimo, enfim, N mecanismos, eu acho que um mecanismo, uma questão importante que a gente tem que pensar é sobre para que serve. até porque quando a gente está falando do preconceito na avaliação de gênero, eu diria que não é o único preconceito que entra em uma avaliação quando a gente sabe o nome de uma pessoa. A gente dá aula, a gente, quem sabe, quem são os alunos para quem dá aula, nossas turmas, pelo menos aqui no geografia, não estão grandes, e a gente conhece todos os alunos e, sobre todos, nós fazemos uma, construímos uma ideia da capacidade do que pode aquele aluno e, se essa avaliação é uma ferramenta de poder e ela está construída como uma ferramenta de poder e não como uma ferramenta de aprendizado, ela acaba em algum momento, mesmo inconsciente, tendo um viés de confirmar ou não os meus preconceitos, mesmo que inconscientemente. Então, acho que a gente tem que discutir também para que serve a avaliação, o que a gente está avaliando, serve para quê. Então, acho que esse é um aspecto importante também para discutir. eu concordo plenamente com a Carla, eu acho que é isso, eu acho que talvez as formas de a gente abordar esse assunto sejam por aí, para que eu avalio, o que eu quero com aquilo ali, e eu acho que eu estendo isso não só para avaliação, eu acho que ser isento em sala de aula é um desafio, porque a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, tem humores, tem coisas, então, quando você está dentro da sala de aula, não só quando você corrige uma prova, mas quando você está ali, naquela interação, pode ter momentos em que você está sendo injusto, que você está sendo, enfim, a pessoa apareceu lá na frente da Dede toda de salto e não sei o quê, a Dede já julgou, por culpa dele, mas é isso. Então, eu acho que pensar sobre isso, claro que com a avaliação é importante, mas eu refleti que isso pode estar aparecendo em outros momentos lá dentro da sala de aula, em outras circunstâncias dessa relação de professor, aluno e tal, e que eu acho que a gente tem que pensar sobre ela, como fazer isso funcionar, como que a gente se coloca lá dentro da sala de aula na nossa relação, isso é um dos grandes desafios que a gente tem, quando a gente tem uma certa consciência do que está fazendo ali. Então, acho que pensar sobre isso para mais do que só avaliação, acho que é muito importante discutir isso e tentar pensar na nossa relação do dia a dia na sala de aula, eu acho que é fundamental. Eu acho que é uma questão de prioridades. essa questão de prova sem nome e eu tenho que ficar lembrando do número do cartão da criatura, isso aí não é comigo. Eu tenho mais do que pensar. A última vez que tentaram fazer isso, eu errei o nome, qual a matéria de susto, aliás, por estar aí. Porque eu troquei os dois cartões, porque eu não presto atenção nas coisas, sei lá, estava com outra coisa na cabeça. e eu matei a pessoa de susto, porque é fim de semana mandando e-mail, mas eu jurava que eu tinha ido bem, como que eu tirei, sei lá, dois, três, não sei o quê. Então, eu só queria... É, foi um... Eu só queria chamar a atenção para a questão da prioridade. Eu acho... A gente tem muitas coisas para fazer, tem muitas frentes, muitas brigas para brigar, muita batalha, muitas frentes. E eu acho, particularmente, estou disposta a ser convencida, mas eu acho que é secundário uma coisa dessas. Uma coisa que vai, que dá trabalho, que vai nos tornar um tipo de pessoa que talvez a gente não seja. E eu acho que quando se faz avaliação ou quando se dá aula, cada um de nós tem uma maneira diferente de fazer. E eu acho que exercitar o não preconceito, é o outro lado, exercitar o não preconceito em todas as frentes é que é o ponto. E não assim me impedir de demonstrar o meu preconceito. Eu acho que tem que ir além. Eu não quero que as pessoas sejam impedidas de demonstrar o seu preconceito. Eu quero que as pessoas percam o preconceito. É outra coisa. então eu não não acho vantagem em criar soluções paliativas quando o centro da questão é outra. Pois é, eu fico super em dúvida, na verdade. Eu acho que é legal por um lado, porque tem essa impessoalidade da avaliação em si. E aí é legal, eu lembro de uma situação com a Fátima no meu mapeamento, que eu não pude participar de todas as etapas, porque eu quebrei a perna. E aí eu lembro que no final ela me chamou e me disse, olha, esse conceito aqui não é para a tua pessoa, é para o trabalho que você desenvolveu no mapeamento dentro das condições daquele momento. E, nossa, eu super levei isso comigo, que quando eu olho a avaliação, eu olho o que o aluno colocou ali. Mas aí depois, para além disso, eu vou lá em sala de aula e a gente corrige e a gente conversa e a gente, enfim, eu sempre dou um momento de argumentação onde os alunos têm que exercitar isso e eles podem me convencer que tem alguma coisa ali que eu não avaliei bem, enfim, tem uns alunos aqui. E foi super legal. E aí, bom, não é um número de cartão que eu tenho ali, são aquelas pessoas que estão ali na minha frente com quem eu estou tentando construir alguma coisa. Então, não sei, numa prova de concurso, beleza, a gente é um número, mas aqui dentro, até que ponto a gente vai ficar se tornando números? Eu fiquei bem em dúvida, mas eu gosto dessa coisa mais perto. eu acho que é uma questão bem delicada, porque como que a gente vai fazer certas pessoas exercitarem e, sabe, repensarem seus preconceitos? Eu me lembrei agora, rápido, nem lembrava, nem ia falar nada sobre essa questão, mas ouvindo vocês falando, eu me lembrei de duas situações em sala de aula onde eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tentei colocar aquilo que eu pensava em todos os momentos, sempre me senti até um pouco com essa função de responsabilidade, até com as meninas e tal. E desde sempre, bom, desde o meu ponto de vista, eu acho que eu tenho como contribuir em cada situação que se coloca. E, então, eu sempre senti algumas resistências de alguns professores. E a gente tem uma relação muito próxima, às vezes, que a gente começa a ter relações onde o pessoal acaba interferindo e daqui a pouco te acham, ah, essa pessoa é uma pessoa difícil e daqui a pouco não ouvem o teu argumento. Então, eu acho sempre muito delicado. Como a gente tem trabalhos de campo, a gente vai desenvolvendo relações. Então, eu não sei até que ponto é muito fácil. Acho que para quem está na posição de professor, tem todo um ponto de vista, mas quem está na posição de aluno, você não tem como lutar contra o poder de um professor. E você é meio refém daquilo que ele vai vai te avaliar e você vai, às vezes, perder um semestre. E eu me lembro de eu corrigir em uma prova com um colega do lado e ele tinha escrito praticamente a mesma coisa em outras palavras. E eu na cara do professor ali falando e ele não, mas ele escreveu e ele escreveu certo e tu não. Eu saí puta da cara da sala. E eu, assim, já saí da sala da Fátima, da sala de aula da Fátima, uma discussão lá que a gente tem. Então, eu sempre tive um pouco essa relação de colocar o meu ponto de vista e acabar, às vezes, me desentendendo com professores e sair da sala de aula. E aí, isso vai interferindo na forma que tu é avaliado. Então, eu não sei até que ponto não seria positivo, sabe? Porque quantos séculos vai levar para um professor repensar seus preconceitos, às vezes, né? E é isso. Mas aí, eu acho que ele teria que ver depois, né? Também não adianta, tipo, tá, daí agora ele não... Depois ele tem que ver, tipo, que ele avaliou diferente, né? Ou depois ele viu, não, eu olhei essa prova igual a essa e, bom, dei a mesma avaliação no momento que eu não vi quem era. Independente se é homem ou mulher, mas que era a pessoa tal que eu implico. Se a gente só botar os números e a pessoa não olhar isso depois, então também não... a gente não constrói nada. Deixa eu só contar um caos rapidinho, bem rapidinho, você bem... Eu, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma... A gente tinha uma disciplina chamada química geral, que era horrível. Então, a gente procurava... Eu contava os números de presença que eu podia ter, quanto que eu podia matar para não rodar. Numa dessas... E a prova era assim, era um anfiteatro. Era uma gandaia completa. Era um anfiteatro, todo mundo lá e o professor distribuía lá as provas. Eu acho que tinha fila A, fila B. A gente trocava as provas para poder ficar com a prova igual. Era uma confusão danada. E aí, numa brincadeira dessa, o professor, numa prova, o professor de química, foi a única matéria que eu rodei até hoje. E não satisfeito, eu fiquei tão brava que eu rodei de novo. Não, não consegui na aula, aí eu rodei por falta. Mas aí, o que aconteceu foi, o professor pegou a prova, a minha prova, e a do colega, que tinha sentado do meu lado, e rodou nós dois. E eu não tinha colado do cara. Estava uma gandaia na aula, mas eu não tinha colado do cara. Pelo menos daquele. Aí, ele rodou nós dois. E aí, quando eu fui lá, que eu vi que eu tinha rodado, disse, não, mas não pode. Aí eu fui lá, tirar a satisfação com o professor, e aí ele me disse assim, não, porque só se o teu colega vier aqui se acusar. Eu disse, não vou fazer isso, não vou mandar ele, ele é uma questão de consciência. E aí, o grande critério que ele tinha tido, e aí ele me disse, e tu copiou? Eu disse, eu não copiei. Só isso que eu posso te dizer. Mas eu não posso te dizer. Mas eu não copiei de ninguém. Aí, sabe qual foi o critério dele? É que na minha prova tinha duas letras. As duas são minhas, tá? Mas ele... Minha letra é horrorosa, como essa daí. Então, minha prova estava toda rabiscada, daí riscava, daí escrevia a palavra. E eu, às vezes, escrevia assim, às vezes, eu escrevia assim. E ele entendeu isso como duas letras, alguém escreveu na prova dela, e em nenhum momento ele viu ou se questionou se o meu colega, que tinha uma prova limpinha, porque passou a limpar a prova, em nenhum momento ele questionou. Era eu que tinha copiado e não tive chance de ter fez. No entanto, foi um superpreconceito, porque a minha letra era horrorosa, e o meu jeito de escrever estava rabiscado e não estava limpinho. Então, preconceito por preconceito. Eu vou falar bem rapidinho. É só uma coisa que me ocorreu agora, que eu estava pensando, além da questão da prova e tal, eu acho que tem outras situações que a gente... Por isso que eu acho que o que a Maria está dizendo é que tem que ser pedagógico. O que a gente fizer tem que ser pedagógico, tem que servir para a gente encaminhar esse problema, para construir. Que é, por exemplo, sei lá, situações em que as pessoas não estão fazendo prova, mas estão apresentando seminário, e aí elas são, sei lá, humilhadas pelo professor, o seu trabalho vai ser desconstruído pelo professor, o professor vai ser... vai julgar de alguma maneira, vai ser ameaçado. Isso tudo... Não estou falando nenhuma monstruosidade aqui, né, gente? Então, assim, acho que tem outras coisas além da prova e que precisam ser vistas e que precisa ser pedagógico e precisa ser construído. Acho que isso é fundamental o que a gente está falando aqui. Eu acho que seria positivo, sim, porque muitas vezes eu sinto que existe um preconceito ou um certo... Ah, aquela pessoa que está ali puxando saco, sentando do lado, todo querido e tal, e tem pessoas que não são assim, que não vão lá, mas não quer dizer que não aprenderam. Então, na questão da avaliação, eu acho que sim, seria positivo, até para se ter dados, né, e de repente para o professor ter o exercício de conseguir enxergar isso. E por muitas vezes eu acho que isso acontece. Então, eu acho que sim, seria uma atitude positiva. Muito rápido, mas eu vou ter que complementar uma coisa. eu acho que assim, a grande falta que nós temos, e nós como professores da universidade, muitos de nós não temos formação pedagógica. Vocês já perceberam isso? A gente tentou esconder, né? Nós não temos, a maior parte de nós não tem. Então, e não temos espaço dessa reflexão também. Dentro da academia, por quê? porque nós temos que fazer o quê mesmo? Publicar 50 mil artigos para começo de conversa, para ser bem sucedido, né? Em segundo lugar, a gente tem que fazer tudo, né? E aí, a coisa que a gente talvez menos se debruce como deveria é sobre as práticas pedagógicas, as práticas de ensino, e a avaliação entra dentro disso. A avaliação não é uma coisa à parte disso, né? Ela é uma prática pedagógica, né? E como a gente acaba não tendo espaço e acaba não conversando, a gente acaba aqui, entendeu? Por isso que essa conversa está tão longa, né? Porque a gente quer muito conversar sobre isso, quando a gente começa a falar é muito importante, é muito interessante, né? E às vezes a gente não reflete, né? Às vezes a gente não tem esse espaço. Algumas pessoas fazem mais, outras fazem menos, outras pessoas têm mais naturalmente, talvez, uma reflexão pedagógica, as outras têm menos, e isso tudo se reflete na avaliação, né? Então, pensando que toda a regra que é construída, ela não é construída pensando na exceção, eu espero ser uma exceção, tá? Mas, enfim, né? Toda a regra que é construída, ela não é pensada na exceção, ela é pensada no geral, né? Por isso que às vezes a gente se sente injustiçado, porque a gente, né? Está fora daquela regra, eu já tenho uma regra especial para mim, mas a regra é pensada no geral, talvez fosse pertinente, talvez realmente fosse pertinente, né? A avaliação ser anônima. Eu só acho que só isso, só essa ação não resolve os nossos problemas, que são problemas pedagógicos, que a gente tem que ampliar a discussão e enxergar isso num contexto maior. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês e todo esse diálogo. Por mim, ele continuava, mas, enfim. Bom, após esse debate sobre a presença feminina na academia, gostaríamos de introduzir outra reflexão. Apesar de 39% do corpo docente ser composto por mulheres, todas elas são mulheres brancas. Quando se introduz as questões raciais em paralelas de gênero, percebe-se o quanto ainda precisamos evoluir para atingirmos uma equidade em todos os sentidos. Enquanto a academia não for representativa da sociedade na qual ela está inserida, esses debates precisam continuar. Como coletivo feminista, sabemos da importância de espaços que permitem e incentivam o diálogo e a convivência entre mulheres, visando uma identificação e consciência de classe. Nesse sentido,